Está vendo o coro regimental, presente o nosso procurador-chefe, vamos início a nossa sessão, temos a ATRA 1369 a ser aprovada, aqueles que concordarem, permaneçam como estão, aprovada. Agora, temos, dando sequência a julgamento de processo, temos pedido de vista do conselheiro Antônio Malheiro, do processo 24.630. Tinha como relator o conselheiro Ronaldo Polanco e como revisor o conselheiro Antônio Malheiro, que é um passar-palavra. Excelência, eu acredito que, até para um melhor encaminhamento, talvez possamos ler antes, pela doutora Érica, a papeleta dos votos anteriores. Pois não, passando à secretária das sessões, para fazer lida dos votos anteriores. O voto do conselheiro relatou, como é que ele votou na decisão anterior, não é isso? Como ficou, então? Só houve a apresentação do voto do relator, não foi isso? Não, o relator apresentou o voto, aí divergiu o conselheiro José Augusto, seguido pelos conselheiros Valmir e do Cineia, que votaram pela aplicação de multa ao gestor no valor de R$ 14.280. Perfeito. A conselheira Nalu optou a guardar o voto de vista. Pois não, nobre relator, com a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, isso é um processo em que nós pedimos... Vista... Ah, perdão, eu estava achando que era já o da pavimentação. Por isso que está aqui fazendo confusão. Excelência, nesse processo eu vou de novo retirar ele de pauta, porque na minha pesquisa o gestor ficou entre 95% e 100%. Se ele ficar entre 95% e 100%, não caberia a multa. No entanto, em um outro relatório também consistente, ele apresenta com dados incorretos. Então, se os dados efetivos não forem os que estiverem no processo, eu terei que acompanhar a multa. Se forem os dados que estiverem no processo, eu não aplicaria a multa. Então, com isso, eu peço para trazer, então, na próxima semana. Pois não, nobre conselheiro relator. E passamos também ao segundo processo, pedido de vista da sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, que tinha como relator, a nobre conselheira Nalu Maria. Perfeito. Passo também à secretária das sessões para ver como que foi o andamento da sessão e os votos já divulgados. Neste processo, o conselheiro pediu vista, logo após a relatora proferir o seu voto. Seu voto nos seguintes termos. Um, pela emissão, de acordo, um considerando regular com ressalva, a análise da concorrência 070-2011, e o lote aqui colocado, cujo objeto é a contratação da empresa de engenharia para execução de serviços de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas em tijolos maciços no município de Feijó, Acre. Tendo como responsável o senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente da época, valendo como ressalva a ausência do projeto básico, a falta de planejamento e a falha na fiscalização. Item 2, pela notificação do atual gestor do Depasa, para tomar ciência desta decisão e do relatório elaborado pela DAF, a fim de que acompanhe e fiscalize todas as fases da obra dentro dos procedimentos legais, do início até o seu término, para evitar prejuízo ao erário público, que tenha como resultado uma obra de qualidade dentro dos padrões das normas técnicas e as legislações vigentes. 3, dar ciência desta decisão ao senhor Gildo César, ao governador do Estado e ao presidente da Assembleia do teor desta decisão, após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento. Todos os conselheiros reservaram seus votos após o voto do conselheiro revisor. Com a palavra o novo conselheiro revisor. Obrigado, excelência. Nesse processo há aqui uma luta de gladiadores dentro da própria 5ª Espetoria. Então, verso o presente processo da análise da concorrência 070, lote 2 e contrato 08-2011, cujo objeto foi a contratação da empresa de engenharia cerâmica e construtora Machado, limitada para a execução do serviço de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas em tijolos maciços no município de Feijó. Após a análise, restaram debatidas as seguintes irregularidades. Utilização... Obrigado. Utilização de tijolos maciços de baixa qualidade, em alguns casos já danificados e quebrados. Construção de sarjetas em desacordo com as especificações exigidas, apresentando qualidade inferior à contratada. Ausência de documentos referentes ao projeto básico, licença ambiental, diário de obras, alterações de projetos built com a respectiva justificativa, ensaio tecnológico de resistência e dimensões de concreto do meio-fio sarjetas. No que tange à linha A, portanto, a utilização dos tijolos, relativa à qualidade dos tijolos utilizados, entendemos que esta falha deve ser afastada, pois, além da DAFA apontar que restou demonstrado no processo que houve um aumento de tráfego na região, incluindo veículos pesados, para os quais a pavimentação em tijolos maciços não seria a mais indicada, os tijolos foram fornecidos pelo próprio DERAC e submetidos ao controle prévio de resistência pela FUNTAC. Então, se havia um controle, certo ou errado, era fornecimento direto na contratação, não cabe agora pedir a devolução deste valor, senão nós teremos que botar, inclusive, a compra que está aqui, e há um laudo não questionado da FUNTAC. Como bem ressaltou o relatório TEC, cumprimentar a folha 280, a norma NBR 6460, utilizada pela FUNTAC para freir a qualidade dos tijolos, é voltada para a aplicação do material em alvenaria, e a auditoria não se... na construção de alvenaria. E a auditoria não se debruçou sobre isso. Então, entendo que esta parte de tijolos e qualidade deles, que refletiria em uma devolução na casa de R$ 69 mil, isso não seria pertinente. Quanto à linha B, referente à construção de sarjetas em desacordo com as especificações exigidas, falhou a área técnica deste tribunal, ao se degladear cerca da clareza e objetividade quando a realização da fiscalização é em loco. Pois não teria abordado, segundo o segundo relatório, o primeiro, a obra de 2012, o primeiro foi feito em 2014, agora quando vem em 2016, segundo o relatório, a abordagem inicial não teria sido adequada, pois foram as falhas de qualidade, quantidade e localização das sarjetas, não foi abordado adequadamente, segundo a própria DAFO. Não se preocupe, mas eu digo que está errado, mas não vou lá e refaço o laudo. Eu digo, o primeiro está errado, não está adequado quando eu aponto a falha, mas eu sou auditor. Então, se eu contesto um laudo, eu apresento um outro. E aqui a única coisa que foi feita foi descaracterização, um descaracterizou o outro, então ficou na briga de um contra um dentro de casa. Neste ponto, destaco que, apesar do relatório técnico, que foi de 117 a 120, diz poucas sarjetas foram construídas fora das dimensões contratadas, 8 centímetros, espessura por 40 centímetros de largura, este não teria indicado, este primeiro relatório, o real tamanho, o que também a nossa ver se faz de necessário, eu tenho um tamanho de projeto, eu vou lá, está quebrado, e por que ele está quebrado? Porque ele não tem os 8 centímetros, você não precisa dizer, não tem 8, tem 4, tem 3, se ele não tiver 8, está errado. O que também a nossa... Outro sim, a peça não abordaria de maneira clara, se tal falha se deu exclusivamente na Rua 7, e ainda se ocorreu por toda a extensão. O que estranha, pois o pedido de devolução quantificava o dano. Tinha um erro, porque o valor era 3.690, e foi digitado 3.990, mas isso não invalidaria o laudo, bastaria fazer a correção. O próprio relatório fotográfico, lacionado às folhas 124 e 125, indica acentuado dano à obra, pelo que concordamos com a primeira análise técnica de folha 175 dos autos, de que as falhas constatadas não são de responsabilidade exclusiva de intervenções feitas pelos moradores, como estava na defesa. Tendo em vista que os trechos danificados não se concentram apenas na testada dos terrenos. No entanto, dada a discórdia entre os relatórios de auditoria emitidos, impossível se faz, no presente momento, estabelecer o adequado nexo de causalidade e quantificação da extensão do dano, agravado com o prolongado decurso do tempo, já estamos em 2019, e principalmente com a carência de dados coletados à época e a falta de decisão para que, se contestada uma inspeção pela própria DAFO, outra teria que ser realizada. Por fim, quanto à linha C, que trata da ausência de documentos referentes ao projeto básico, licença ambiental, diário de obras ou de concorrência, alterações de projetos, as built, com respectiva justificativa e ensaio tecnológico, de resistência em dimensões de concreto e meio-fio, entendemos que é devido apenas a notificação do gestor, que também não cabe pelo tempo. E assim sendo, voto apenas pelo arquivamento do presente processo e aqui, sem escrever, com o devido pedido de vista ao gestor, pedido de desculpa ao gestor, pelo transtorno, pelo tempo que lhe fizemos ocupar e por nós mesmos não nos entendermos naquilo que está certo ou está errado, quanto mais o gestor saber se defender. É como voto, senhora. Pelo arquivamento. Em votação. Pois não, dobre relatora. A relatora votou ainda pelas notificações. O sérgio de doutores. Senhor presidente, eu voto também com o conselheiro revisor. Você acompanha, então, o conselheiro revisor. Sim, e dou parabéns. O conselheiro Malheiro mostrou a justeza. Isso é o que é justo. Porque, assim, o que eu venho colocando sempre nessa questão desse processo é que está errado, como disse o conselheiro Malheiro, está errado. A gente vê o trabalho, se não fosse bem feito, estava até hoje. Mas eu acho que o tribunal tem que assumir essa situação de que a análise está tendo problema. Então, é nesse sentido sempre que eu tenho votado. Acompanho o voto do revisor e incorporo como sendo o meu voto. Em votação, o conselheiro José Augusto. O senhor incorpora, acompanho. Conselheiro Valbi Ribeiro. Eu voto com... Eu acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu vejo o seguinte, nessa situação, nós temos hoje as ferramentas tecnológicas suficientes para fazer um acompanhamento técnico de todas as obras no Estado. tem disponível, além, junto com o LICOM, há todo um arcabouço lá de ferramentas técnicas para ver custo e para ver a parte de obras, que é o geobras, até pelo via satélite. Isso, nós, na época, até foi colocado pelo Tribunal de Contas da Paraíba, disponibilizado para a universidade, que nos assessora as ferramentas. E elas estão aqui, me parece, só para dar um... Esse sistema está disponível. Isso pode ajudar demais a área técnica e também os órgãos que atuam com obras no Estado. Ajudaria para a gente fazer concomitantemente o processo e não ficar passando por esses momentos de troca de opiniões via papel, mas sim fazer em loco. Eu vejo que esse processo aqui nos leva... De novo, a gente precisa sentar, precisamos estar mais juntos para acompanhar, de fato mesmo, as coisas. As ruas do povo, para mim, eu olho mais como uma política keynesiana. retardou a chegada aqui da crise, sabe? Operacionalmente, nós não tínhamos condições de, as instituições, o setor privado, de fazer o esforço que foi feito. No entanto, nos deu um fôlego para pensar. E hoje nós estamos aqui com esses processos, trabalhando e tal. A gente veio a fazer logo um pacote e dizer, olha, vamos superar isso aqui, vamos entrar noutra fase e fazer o que foi feito, talvez, com mais cuidado. Eu achei interessante o olhar do conselheiro Malheiros, que aí eu vejo que deveria juntar logo todas essas... O que está errado, porque o setor privado está todo quebrado, muito em razão desse esforço que se teve. E nós tivemos tempo para... A crise não afetou tanto o Estado com a chegada desse dinheiro aí, que, de certa forma, não foi bem aplicado. A riqueza que foi gerada nas ruas, no esgoto, talvez a água, o esgoto e a drenagem que foi feita lá. Mas na parte do pavimento não foi bem feito. Isso é... Não precisamos aqui estar nos iludindo. Mas a gente poderia fazer logo um pacote e fazer isso que você disse, para não trazer o gestor, estar se desgastando, a gente estar pressionando a equipe técnica e olhar para frente. Para mim, olhar para frente é pegar a estrutura que a gente tem aqui hoje e botar ela para funcionar e ir se ajustando. Eu acho que o seu olhar aí foi interessante e eu faço essa sugestão e acompanho o seu entendimento aí. Lucinéia Benício. Com revisão. A conselheira Nalu já foi um voto. Então, como a conselheira Nalu, que era relatora, incorporou o voto dela ao revisor, então, vencido, aprovado por unanimidade nos termos da voto da conselheira relatora. Passamos ao julgamento de processo. Agora, com o processo 24.720, que tem como relator... 770, não é? 24.770. 4.770. 4.770. Que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro José Augusto. Aqui eu passo a palavra o nosso decano. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, não gosto de fazer isso, mas quero fazer uma relembrança aqui. O conselheiro Ronaldo tem razão, nós tivemos em João Pessoa à época. Eu, vossas excelências, conselheiras, na Lua e Dulce, quando foi tratado desse assunto, àquela época. Mas nada impede que se comprove efetivamente o serviço e a qualidade. Concordo do gênero, não me engano com a vossa excelência, mas desde que se acompanhe. E desculpe-me pela interferência momentânea quando seria para o fim das comunicações. E prossigo. O presente processo trata de embargos de declaração interposto pelo senhor Edivaldo Soares Magalhães, qualificado nos autos como embargante em face da decisão proferida para esta corte de contas no acórdão de 1985-2018 plenário. Tal instrumento é resultado do julgamento do processo 21.6.8.7.2016-90, que trata de auditoria de conformidade no fornecimento e consumo de combustível do Depasa no exercício 2015. Foi interposto pelo procurador devidamente constituído, mandado à Folha 6 dos Autos, razões de embargos contra a suposta obscuridade e omissão do supramencionado arresto. A documentação foi encaminhada a DAF e a terceira inspetoria, após a análise bem acurada das razões e justificativas apresentadas, que se manifesta preliminarmente pelo conhecimento dos embargos interpostos no mérito pela rejeição das razões oferecidas, de modo a um degar de provimento, mantendo inalterado o acordo ao recorrido. Acaminhado feito ao Ministério Público e Contas, seu ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, se pronunciou no feito à Folha 21 dos Autos, Excelência. Este é o relatório. Obrigado, novo conselheiro e relator. Com a palavra, sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Trata-se de recurso tempestivo de embargo de declaração oposto pelo senhor Edivaldo Soares Magalhães, ex-diretor-presidente do Depasa, em face do Acordo nº 10.985, barra 2018, que imputou débito solidário de R$ 160.440,09 ao embargante e à senhora Solange Alves, da Costa Magalhães, e os aplicou multas acessórias e sancionatórias. A instrução consignou a tempestividade do recurso e a legitimidade do recorrente, pugnando pelo seu conhecimento e no mérito pelo desprovimento dada a ausência de obscuridade ou omissão no acordo embargado. De fato, o acordo é suficientemente claro e preciso quanto aos fundamentos da condenação pelo abastecimento de veículos não oficiais, sem vínculo institucional ou sem condições de uso, bem como pelo abastecimento acima da capacidade dos tanques de combustível. Isto posto, endossamos a sugestão da área técnica do conhecimento destes embargos e seu não provimento. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Exª, o relator para o seu voto. Obrigado, Sra. Exª. E, diante de todo o exposto e da conclusão da terceira inspetoria, que se manifesta pelo conhecimento dos embargos e do mérito, pela rejeição das razões apresentadas, voto dois pontos. Conheço dos presentes embargos de declaração, por advirem de parte legítima e por serem próprio e tempestivos, com fundamento na Lei Estadual 38,93, art. 69, caput, para, no mérito, rejeitar as razões de embargos apresentadas, negando-lhe provimento, mantendo inalteradas as disposições contidas no Acordo 10.985, 2018, plenário recorrido. Dar conhecimento dessa decisão aos representantes devidamente constituídos na forma prevista na Lei Complementar Estadual 38,93, art. 67, a verbos do verso do Acordo Recorrido à presente decisão e, após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento. É o meu voto, Sra. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto do nobre conselheiro relator, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, Sra. Conselheiro Rondo Polanco. Presidente, eu sempre fico na dúvida, porque o Depasa teve muitas situações em outros processos em que não havia condições de equipamentos, carros, e se usava realmente a estrutura de funcionários para fazer o trabalho. E, fim do, a resposta foi dada. Não houve problema no abastecimento de água no Estado, não é só na capital, e o atendimento das redes de esgoto. E, devido à crise, esses abastecimentos aconteciam, mas não foi, de certa forma, a defesa não conseguiu mostrar, nos convencer. Eu vou acompanhar o entendimento em função dos papéis, mas o resultado do trabalho foi bom no período. O problema foi a forma como foi resolvida. E aí, como nós estamos vendo, formalidade, não interessa resultado, então, vamos, eu vou acompanhar a formalidade. Pois não, nobre conselheira, acompanhamos o relator, conselheira Dulcinea Benício, conselheira Nalu Maria, com o relator, senhor presidente. Provado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 23.323, sua excelência, conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Agradeço a excelência, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, agora trata os autos de inspeção para verificação da existência de atos nulos em descumprimento de medidas disciplinares na Lei Complementar Federal 101-2000, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que se refere à geração de despesas com o pessoal no exercício de 2015 e 2016. O efeito foi encaminhado a DAF para análise e foi elaborado o relatório preliminar de análise técnica, folhas 52-61, concluindo que o gestor realizou os seguintes atos em descumprimento de desconformidades com a Lei de Responsabilidade Fiscal, nº 1961-2000, art. 22, parágrafo único, 2.1, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal, como demonstrado nos itens 4.1 e 4.2, 4.2 e 4.2.3. 2.2, não promoveu as ações necessárias à recondução das despesas com o pessoal ao patamar de 54% nos termos determinados na Lei de Responsabilidade Fiscal, nº 101-2000, art. 23, observação, considerando os altos que criaram e aumentaram as despesas relacionadas aos itens 4.1, 4.2 e 4.2, 4.2 e 4.2.3, não foram instruídas com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, bem como as premissas e metodologia de cálculo conforme disciplina os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, estes devem ser considerados nulos de pleno direito nos termos da LRF, art. 21, capte do parágrafo único. Citado o Sr. Clêntes de Jesus Rocha, prefeito da época, as folhas 6566, não houve resposta conforme certidão da Secretaria das Sessões, a folha B8 dos altos. É o relator, a excelência. Com a palavra, a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trato-se de expediente da DAFO, noticiando que a despesa de pessoal do Poder Executivo de Mancio Lima, até o primeiro quadrimestre do exercício de 2015, representava 67,82% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sugerindo ainda a averiguação da existência de possíveis atos nulos e descumprimento da legislação pertinente em face da vedação de determinadas condutas. A instrução procedida, após a realização de inspeção in loco, exame dos demais documentos contidos no feito, bem como dos dados extraídos do SIPAC, verificou que a despesa com pessoal do Poder Executivo de Mancio Lima manteve-se acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal desde o exercício de 2014. Destacando que, no período de 2014 a 2016, houve um pequeno decréscimo nas despesas desta natureza, contudo, até o final do exercício de 2016, ainda representavam 63,58% da receita corrente líquida. Verificou também que, nos exercícios de 2015 e 2016, o gestor promoveu atos vedados, como a criação de novos cargos, nomeação de cargos comissionados, realização de concurso público e processo seletivo simplificado, visto que a despesa de pessoal do Poder Executivo encontrava-se acima do limite máximo legalmente permitido e que tais atos não se enquadram nas exceções contidas no inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da LRF. Constatou ainda que, para tais práticas, não foram observadas determinações contidas nos artigos 16 e 17 da LRF, o que contraria o disposto no inciso 1 do artigo 21 da norma em referência. Ademais, informou a autuação do processo número 18.664.2014.90, relacionado ao mesmo assunto, também do Poder Executivo de Mancio Lima, já julgado por esta Corte, por meio do Acordo 9.416.2016 do Plenário, pelo que sugeriu a citação do responsável, o senhor Cleitson de Jesus Rocha, prefeito à época, para a defesa. Regularmente convocado para o contraditório, o responsável não aproveitou a oportunidade. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 18 de maio de 2018. Da análise das peças constantes do feito, verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal, previsto na Lei Complementar Federal nº 101.2000. Conforme apontou a área técnica, o chefe do Poder Executivo do município de Mancio Lima, nos exercícios de 2015 e 2016, promoveu a criação de novos cargos, nomeou cargos comissionados, realizou concurso público e processo seletivo simplificado, com excesso na despesa, contrariando a legislação pertinente. Portanto, antes da adoção de referidas medidas, o gestor deveria necessariamente ter eliminado o percentual excedente dos gastos desta natureza, consoante às determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se tem notícia da realização dos estudos de impacto orçamentário financeiro para a realização dos atos que aumentaram a despesa de pessoal, contrariando as determinações contidas nos artigos 16 e 17 da LRF e vulnerando a regularidade dos mesmos. Com relação ao processo 16.664.2014-90, julgado na sessão plenária do dia 18 de fevereiro de 2016, por meio do Acordo nº 9.416-2016 do Plenário, observa-se que cuida de assuntos correlatos verificados nos exercícios de 2013 e 2014, praticados pelo mesmo gestor que os repetiu nos exercícios de 2015 e 2016. Antes exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela irregularidade dos atos praticados pelo Sr. Cleidson de Jesus Rocha, prefeito à época, pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, dosada a critério do Plenário nos termos do assento regimental nº 001,2000, pelo reiterado descumprimento da Lei Complementar Federal nº 101,2000 nos exercícios de 2015 e 2016. Cabível também a multa prevista no inciso 4, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028,2000, que, apesar de ter sido aplicada pelo Acordo nº 9.416,2016, não configura bis e nida, por se tratar de novos exercícios e novas práticas de atos vedados, bem como o envio da matéria a conhecimento do Ministério Público Estadual nos termos do inciso 4 do artigo 36 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. Finalmente, pela notificação do atual prefeito, Sr. Isaac de Souza Lima, para que, em prazo a ser-lhe determinado, cumpra as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101,2000, considerando-se que, no final do exercício de 2017, a despesa com o pessoal do Poder Executivo do município de Mancio Lima representava 64,16% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme evidencia o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2017, gerado por meio do SIPAC, sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Sra. Excelência, esse processo origina-se de expediente advindo da DAF, dando conta que a despesa de pessoal da Prefeitura Municipal de Mancio Lima até o primeiro quadrimestre do exercício de 2015, chegou a 67,82% da receita corrente líquida, isto é, acima do limite máximo permitido, que é de 54%. Lei de Responsabilidade Fiscal 101,2 mil, ativo 20, inciso 13, a linha B. O processo foi analisado e foi dada oportunidade ao gestor para a sua defesa, que não foi aproveitado ocorrendo o feito à revelia. Sra. Excelência, eu voto pela emissão de acórdão considerando irregulares os atos praticados pelo Sr. Cleiton de Jesus Rocha, Prefeito Municipal de Mancio Lima à época, confundo na Lei Complementar Federal 101,2 mil, artigo 21, inciso 1, tendo em vista os atos praticados em descumprimentos divididos disciplinares da supra-mencionada lei pela aplicação de mutação são o Sr. Cleiton de Jesus Rocha, da Prefeitura da época, no valor de R$ 14.280,00, com fundamento na Lei Complementar Estadual 31,93, artigo 89, inciso 2, em face do reiterado descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal nos exercícios de 2015 e 2016. C. Pela notificação do Sr. Isaac de Souza Lima, simplesmente pela notificação, eu disse, atual prefeito, para que no prazo de 90 dias, cumpra as determinações contidas da Constituição Federal de 88, artigo 169, combinado com a Lei Complementar Federal 101,2 mil, artigo 23, considerando-se que no final de 16 de 2017, a despesa com o pessoal do Poder Executivo do município de Mancio Lima representava 64,16% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite máximo permitida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme dizia o RGF do terceiro quadrimestre de 2017, gerado pelo meio do SIPAC, sob pena de responsabilidade. Deixo de aplicar mais R$ 14.280,00 ao Sr. Cleiton, conforme a própria orientação do Ministério Público, apesar de concordar, por achar excessivo, me refira, não à docimetria, mas à questão do senso, do bom senso, ao novo prefeito, para viver lá, já tinha que ser exerido em pôr de renda. Essa é a versão do pensamento meu e prossigo. O resto, pelo encaminhamento dessa decisão, o Ministério Público Estadual, para conhecimento da noção de medidas que achar conveniente nos termos da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 36, inciso 6, e após a sua formalidade de estilo, pelo acabamento do feito, é o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Senhora, o encaminhamento é ao Ministério Público, presidência do TJ... Isso, a sequência natural que se dá esse defeito, quanto mais, gente. Primeira sim, a segunda não, não faço, apesar de entender que procede, procede, mas não faço, porque eu acho a questão de 12 metrônia brutal. Ele acompanha a multa também. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu continuo insistindo que a multa é pouco, porque nesse período, nesse período, a Prefeitura passou muito tempo no calque, que é aquele cadastro, e não recebia recurso. Ou seja, o incremento da despesa de pessoal, o incremento da despesa de pessoal, retira a possibilidade da Prefeitura fazer investimentos, porque ela fica sem as certidões. E eu vejo, assim, que o nosso trabalho, assim, de enxergar apenas, a dor multinha de 14 mil, é pequena, é pequena diante do que deixa-se de pagar de encargos trabalhistas e previdenciários. Esse olhar, eu venho falando há muito tempo, e se a gente não concentrar de que o Estado, no caso representado aqui pelas prefeitas, não funcionar lá nas cabeceiras dos rios, onde eles, a grande parte dos nossos municípios estão localizados, não haverá investimento. E a multa para eles representa pouca coisa. Nesse período, qual o problema aqui? Nomeia muita gente, mas, como tem que fazer os serviços sociais, também faz concurso. A multa é pouca coisa, mas deixa de pagar encargos e vai lá, fica sem as certidões para captar recursos de emendas federais, e aí finda o município sem capacidade de investimento. Eu vejo que se a gente se concentrasse em fazer o Estado funcionar, em vez de ficar dando multinhas, nós teríamos um papel muito mais efetivo para a sociedade do que ficar acompanhando, cumpre a lei, não cumpre a lei. tem que cumprir com a sociedade. Está dando o resultado lá, está fazendo os investimentos certos? Vamos acompanhar, a multa para o gestor é pouca coisa. O ruim é para a sociedade que ficou sem investimento por um período, durante esse período. Pouco recurso extra-sumentário chegou lá. E isso aqui não aparece no papel. O que aparece depois no papel é o desemprego que está não sei quantas pessoas sem trabalho, é os serviços sociais que não são atendidos. É nesse sentido que eu vejo que a gente poderia em um dado momento fazer uma discussão mais ampla e dizer, olha, o Estado tem que funcionar em regiões como a nossa, o Estado tem que funcionar, o setor privado não vai vir, porque o setor privado não vai arriscar, correr risco em regiões igual a nossa. Mas o Estado pode criar um ambiente para o empresário vir e gerar riqueza. Eu vou acompanhar o entendimento do relator com esse olhar mais incisivo sobre as instituições públicas para fazer as políticas públicas realmente serem efetivas. Conselheira Dulce, já que o nobre conselheiro Rolando Polanco acompanhou o relator como voto. Senhor presidente, eu também vou acompanhar o voto do conselheiro relator e agora está adicionado também no voto o encaminhamento ao MP, o MPJ, para conhecimento. Isso. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, ontem eu recebi o prefeito, o novo prefeito de senador Guilmar. todos nós sabemos que o prefeito de senador Guilmar o que ganhou, ele foi afastado e o vice não quis assumir. Na verdade, assumiu por 20 dias e renunciou, não quis mais. E o presidente da Câmara, que fez a campanha para vereador, assumiu como prefeito. e ontem ele veio aqui. E a gente conversando, essas conversas que ele sempre vem com relação das dificuldades, e ele disse assim, conselheira, eu peguei assim, peguei essa situação do município, a lei de responsabilidade fiscal, o limite ultrapassado, essas coisas. Aí eu peguei e fiz aquele discurso fechadinho. Eu digo, não, o senhor tem que fazer o remanejamento. Gente que está num setor, vai para outro setor, bote para outro setor. Eu disse, é, conselheira, eu já fiz isso. Aí eu recebi uma notificação da promotora lá do Ministério Público que isso é desvio de função. Então, existe prefeitos e prefeitas, aqueles prefeitos que querem trabalhar, mas, gente, existe também uma situação muito adversa para muita situação contra o prefeito. A promotora, que Deus me livre, está fazendo o trabalho dela, ninguém está aqui criticando nenhuma promotora, mas já tinha notificado que isso é desvio de função. Aí ele disse assim, olha, eu preciso de duas merendeiras. Aí eu queria pegar duas senhoras que cozinham bem, que trabalham em outro setor, porque senão eu vou ter que fazer concurso. Se eu abrir concurso, o Tribunal de Contas não vai deixar, não. Mas como é que eu vou fazer se a promotora diz que eu não posso tirar aquelas duas pessoas que trabalham em outro setor para ser a merendeira? Eu queria, elas aceitam. Então, é muito difícil ser gestor. Não é fácil. Um exemplo, esse aqui, esse aqui, justamente esse aqui, olha os concursos que ele fez. Ele fez para farmacêutico, bioquímico, fisioterapeuta, microcopista, nutricionista. Exigência da lei, é da lei. Ele tem que ter, aí não, mas o limite, o limite, o limite é a lei também, mas essa aqui é também. Aí ele fez também para a gente esfiscar, agora, só que no meio disso ele bota 47 cargos comissionados. Pois é, né? Aí é que está o grande problema. Então, a questão da, mas quando eu peço que a análise seja assim feita, explícita, é para a gente ir onde é mesmo. Então, um exemplo, nesse caso aqui, eu não posso dizer que ele está errado, porque, como é que ele, nos outros, bioquímicos, farmacêuticos, técnicos, enfermagem, ele tem que fazer mesmo? Mas, para que 47 cargos comissionados? E eu lembro, a vossa excelência, uma reunião que teve ali na sala da presidência, e eu não lembro se foi na vossa gestão, se foi na gestão do conselho de Valmir, do conselho de Polanco, e vieram todos os prefeitos. E, então, como estava ali toda a composição do tribunal, o Ministério Público, acho que também estava a doutora Jesus, foi dito, eles alegavam que precisavam mexer no pessoal, e, a partir daí, a consciência do julgador ficou extremamente tranquila, porque nós dissemos assim para todos os prefeitos, se vocês conseguirem nos mostrar um por um dos servidores e sua lotação, e nós não conseguirmos criticar esta lotação, nós vamos apoiar vocês. Então, isso tem que vir na defesa. Nunca vi uma defesa nesse sentido. Isso foi acordado entre este tribunal e todos os prefeitos, que o tribunal olharia com outro olhar, se o prefeito se desnudasse com relação à situação dos servidores e apresentasse um por um cargo e lotação, e nós não conseguíssemos dizer nada, e nunca foi apresentado. Então, uma defesa que vem apresentando individualmente, acho que nós teremos que ter essa cautela, mas isso geralmente não ocorre, e aí a gente acaba, então, pensando como Vossa Excelência. Ele vem direitinho, a gente está assim, do lado dele, aí quando pega 47 cargos comissionais, tem condição. Então, com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade, o ter no voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, com o processo 228, 400, não, 22, 845, o nobre conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Agradeço a excelência, o nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata os autos de processo de inspeção para apurar a legalidade da contratação de serviços terceirizados pela Prefeitura Municipal de Senda Madureira no período de janeiro de 2014 a julho de 2016, sob a responsabilidade do senhor José Raimundo de Sousa da Silva, prefeito da época. O pedido da DAFO enfoca a forma de proceder à instrução do processo em análise e solicita à segunda inspetoria que seja realizada a diligência com fulcro na Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 75, capto, e resolução TCA, número 58, 2005, artigo 2º, incisos 1 e 2, requerendo ao Prefeito do Município de Senda Madureira várias informações. O feito foi encaminhado à DAFO e foi elaborado o relatório de análise técnica de folhas 18, barra 19, considerando ser imprescindível o envio a este tribunal da documentação relacionada nos itens de 1 a 3.7 da solicitação inicial referente ao pregão presidencial SRP contrato 049-2013 entre a Prefeitura Municipal de Senda Madureira e a Cooperativa de Trabalhadores Habitar Brasil, Caminhada do ofício TCEACRGCJAF barra número 04-2016 ao senhor José Raimundo de Sousa da Silva, Prefeito Municipal da época, não houve resposta quanto ao que foi solicitado. Também foi encaminhado o ofício TCEACJAF número 01-2017 ao senhor Osmar Serafim de Andrade, Prefeito atual. Também não houve qualquer resposta aos dados solicitados. Ambos deixaram passar em alvo das suas oportunidades de defesa. Caminhada do processo a DARF foi elaborado o relatório de análise técnica de folhas 28 a 31 mais documentação de folhas 32 barra 40 concluindo que ante a inércia por parte dos responsáveis e apresentar as documentações solicitadas por essa Rússia de Contas e, consequentemente, a falta de comprovação de regular execução contatual bem como da existência de interesse público na aplicação do valor de 1.354.040,08 entende-se que este montante está passível de devolução aos cofres da Prefeitura Municipal de Sena Madureira. Citado novamente o senhor José Raimundo de Sousa da Silva, prefeito da época do contrato à folha 43 barra 46 não houve resposta conforme a Secretaria das Seções à folha 48 dos autos. Encaminhado o feito ao Ministério de Públicos e Contas, a sua ex-procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se produziu no feito as folhas 50 barra 51 excelência. É o relatório. Uma palavra à sua excelência ao procurador para a sua manifestação. Trato-se de processo de inspeção aberto em razão da comunicação interna número 520 barra 2016 da 4ª inspetoria com vistas a apurar a contratação de serviços terceirizados pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira no período de janeiro de 2014 a julho de 2016. Com o intuito de subsidiar a análise dos autos da 2ª inspetoria através do ofício número 911 barra 2016 solicitou ao prefeito de Sena Madureira o senhor José Raimundo de Sousa da Silva o envio de documentos relacionados aos serviços terceirizados entretanto não houve nenhuma resposta por parte do gestor. Diante da ausência dessas informações o nobre conselheiro relator expediu ofícios aos senhores José Raimundo de Sousa da Silva ex-prefeito e Osmar Serafim de Andrade que na época estava na titularidade da Prefeitura reiterando a solicitação anterior sendo que eles deixaram de passar em álbios as oportunidades de defesa quanto as solicitações deste tribunal. O relatório de análise técnica após levantamento nos empenhos constatou que o ente municipal realizou o pagamento de R$ 1.325.394,40 em favor da cooperativa Cooper Brasil sendo que o gestor não comprovou a regular execução contratual bem como a existência de interesse público na aplicação desses valores daí porque sugeriu a devolução dos recursos e aplicação de multas ao responsável. O efeito foi citado para a defesa do senhor José Raimundo de Sousa Silva que não aproveitou a oportunidade. O efeito foi encaminhado ao Ministério de Contas no dia 1º de dezembro de 2017 atento às peças constantes do feito verifica-se através de documentos de folhas 32 a 40 que o ente municipal realizou nos exercícios de 2014 e 2015 empenhos em favor da Cooper Brasil por meio dos contratos número 49 de 2013 e 16 de 2014 nos valores de 998 mil 429 reais e 71 centavos e 355 mil 790 reais e 37 centavos e pagou respectivamente as quantias de 969 mil 604 reais e 3 centavos e 355 mil 790 reais e 37 centavos totalizando aquele valor de 1 milhão 325 mil 394 reais e 40 centavos entretanto constata-se que o responsável deixou de comprovar a regular execução contratual bem como a existência de interesse público na aplicação deste montante ademais e que pese as reiteradas solicitações do tribunal o gestor não apresentou nenhuma documentação acerca da aplicação desses valores ante o exposto este ministério público de contas opina 1 pela condenação do senhor José Raimundo de Souza Silva prefeito à época a devolver aos cofres públicos a importância de 1 milhão 325 mil 394 reais e 40 centavos em razão da falta de comprovação da regular execução contratual bem como da existência de interesse público quanto aos pagamentos efetuados em favor da cooperativa Cooper Brasil atualizada e acrescida dos juros de mora devidos nos termos do capítulo do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 pela aplicação de multa dosar a critério do plenário em razão do dano causado ao erário consoante disposto no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 3 pela aplicação de multa dosar a critério do plenário em razão do não atendimento no prazo fixado sem causa justificada a diligência do relator consoante disposto no inciso 4 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado nobre presidente e bem atento às peças do processo observe-se através dos documentos de folha 32 barra 40 que a prefeitura municipal realizou nos exercícios de 2014 de 2015 empenhos em favor da cooperativa cooper Brasil por meio de contratos número 49 2013 e 016 2014 nos valores respectivamente de 998 499 reais 71 e 355 790 reais e 37 e pagou respectivamente as quantias de 969 604 reais 3 centavos e 355 790 reais 37 centavos totalizando 1 milhão 325 394 reais 40 centavos observando-se verifica-se o que o responsável não encaminhou a documentação de execução contratual e de existência de interesse público na aplicação dos valores também apesar das várias reiterações do tribunal o gestor deixou passar em Alves a sua oportunidade de defesa assim antes exposto o voto pela emissão de acordo considerando o senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito condenando desculpem prefeito a época do município de Sena Madureira a devolver aos cofres públicos municipais a importância de 1 milhão e 325 mil 394 reais e 40 centavos em face da falta de comprovação da regular execução contratual bem como da existência de interesse público quanto ao pagamento efetuado em favor da cooperativa Copa Brasil atualizada monetariamente acrescida do juros de mora devido tudo nos termos da lei complementar estadual 38 barra 93 artigo 54 caput pela aplicação de multa acessória o senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito a época no montante de 10% conflito da lei complementar estadual 38 barra 93 artigo 88 no valor de 132 1539 44 centavos em razão do dano causado ao erário pela aplicação de multa do senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito da época no valor de 14 280 reais em razão do não atendimento no prazo fixado sem causa justificada a diligência do relator tudo tudo conflito da lei complementar estadual 38 barra 93 artigo 89 inciso 4 e após a sua formalidade destino pelo arquivamento excelência é o meu voto em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto do nobre conselheiro Antônio Malheiro silenciou acompanha o voto do nobre relator com exceção da multa acessória uma vez que ele já está sendo punido exatamente por ele não ter sido notificado então é a devolução mais 10% mas sem a aplicação da multa dos católicos ouço o nobre relator se ele concorda o excelência eu vejo o volume já tão violento isso aí vai ser balha e ferro frio eu aqueço eu trago para mim então aquecido o entendimento do conselheiro Antônio Malheiro como voto o conselheiro Ronaldo Polanco acompanha o voto conselheira do Cineia bom relator conselheira Nalu Maria com relator aprovado por unanimidade o termo do voto conselheiro relator passamos ao processo 132 497 que tem como relator agora a sua excelência o conselheiro Valmi Gomes Ribeiro obrigado senhor presidente isso trata o presente processo de consulta formulada pelo secretário de estado da casa civil senhor José Ribamar Trindade Oliveira questionando a extensão da aplicabilidade das das vedações previstas no artigo 22 parágrafo único do inciso 1 a 4 a 5 da lei de responsabilidade fiscal tendo em vista o percentual de gasto com pessoal estampado no relatório quadrimestral e notadamente diante do contexto fático que envolve a recente mudança de governo após a distribuição dos autos em 30 de maio do corrente ano a diretoria de auditoria financeira e orçamentária através da segunda inspetoria geral de controle externo emitiu relatório que a mais técnica de folha 26 barra 32 no sentido de que a consulta contraída no artigo 142 parágrafo sexto do regimento interno desta corte de contas remitidos os autos ao ministério público de contas este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena Elia Azevedo Lima as folhas 37 barra 38 este é o relatório senhor presidente uma palavra a sua excelência procurador para sua manifestação trata-se de consulta formulada pelo secretário de estado da casa civil senhor José Ibamar Trindade de Oliveira a respeito da extensão da aplicabilidade das vedações do parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal que veio acompanhada de parecer da procuradoria geral do estado sobre a matéria análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie que a consulta veio acompanhada de parecer do órgão de assistência jurídica mas versa sobre caso concreto contrariando o parágrafo 6º do artigo 142 do regimento interno local no entanto tendo em vista que foi recepcionada pelo tribunal opinou pelo seu conhecimento para respondê-la em tese no mérito colacionou os diversos posicionamentos da corte que tratam do assunto e concluiu pela aplicabilidade das vedações do parágrafo único do artigo 22 da LRF pelo princípio da continuidade da administração ressalvando apenas as exceções previstas no próprio dispositivo ponderando ainda a necessidade de garantia da prestação dos serviços públicos essenciais o processo foi encaminhado ao ministério público de contas em 11 de junho de 2019 do exame das peças constantes do feito verifica-se que a consulta em tela preenche os pressupostos de admissibilidade previstos nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 142 do regimento interno desta corte de contas esse que formulada por autoridade legítima acompanhada de parecer do órgão de assessoria jurídica e referente a aplicabilidade do dispositivo legal ademais foi recebida pelo plenário do tribunal na sessão ordinária de 29 de maio de 2019 para resposta em tese o assunto foi exaustivamente tratado no parecer da procuradoria geral do estado e no relatório de análise técnica que inclusive colacionou a jurisprudência do tribunal o tribunal de contas tem determinado nos casos em que a despesa de pessoal ultrapassa 95% dos limites estabelecidos para a espécie que o poder ou órgão se abstenha de praticar os atos vedados pelo parágrafo único do artigo 22 não fazendo nenhuma ressalva ao início da gestão o que se justifica pelo princípio da continuidade do serviço público que informa a administração os incisos do parágrafo único do artigo 22 por sua vez já estabelecem as exceções quais sejam a concessão de vantagem aumento de reajuste ou adequação de remuneração em razão de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual um a reposição de pessoal em face de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação saúde e segurança e as horas extras decorrentes do inciso 2 do parágrafo 6 do artigo 57 da constituição federal de 88 e das situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias o tribunal também já enfrentou a reposição dos agentes políticos e dos cargos de chefia do alto escalão sendo possível a substituição desde que não impliquem aumento da despesa de pessoal como criação de nova pasta uma vez que a administração não pode ficar a cefa no caso de acesso da despesa de pessoal além das condutas vedadas o poder ou órgão deve reduzi-la nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal antes exposto este ministério de contas opina pelo recebimento da consulta para no mérito respondê-la nos modos acima declinados encaminhando as diversas decisões do tribunal a respeito é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para seu voto obrigado seu presidente vai ser um pouco repetitivo mas muitas das das formas aqui já foram dita pelo ministério público de contas a consulta preenche os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 142 parágrafos primeiro inciso 2 parágrafo terceiro e parágrafo segundo parágrafo terceiro do regimento interno deste terminal de contas porque foi formulada por autoridade competente tendo sido recebido por esta corte de contas para resposta em tese na sessão ordinária do plenário número 1366 em 29 de maio do corrente ano é tendo em vista o pronunciamento do ministério público de contas que também eu transcrevo aqui no meu voto eu vou adiante neste contexto percebido ou seja percebe-se que a lei determina as vedações e já prevê as exceções sendo que não se enquadram ou seja não se enquadrando a situação em qualquer dessas possibilidades não há que se falar em não aplicação ou mitigação da aplicação das imposições da lei de responsabilidade fiscal nesta esteira apresentando o poder o órgão percentual de gasto com pessoal acima de 95% do limite e não estando o contexto fático no de sucessão de governo previsto como exceção às vedações impostas no artigo 22 inciso 1 a 5 da lei complementar federal número 101 de 2000 conforme acima analisado esta lei deve ser ou seja esta lei deve ter sua redação aplicada em sua totalidade sem ressalvas ela tem que ser aplicada totalmente e que este pedido do nosso secretário chefe da casa civil estaria a destempo tendo em vista a nossa lei de responsabilidade fiscal ressalta-se que este tem sido o entendimento aplicado por esta corte de contas ausentes entre estes que excedem o limite prudencial fiz vários juntados aqui de julgamentos do tribunal de contas sobre a este respeito e diante do exposto visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda IGCE de folhas 26 barra 33 bem como o doutor parecer do ministério público de contas e folhas 37 barra 38 concluo votando pelo conhecimento da presente consulta formulada pelo secretário de estado da casa civil senhor José Ribamar Trindade de Oliveira respondendo-a no sentido de que impondo a lei de responsabilidade fiscal vedação ao poder ou órgão que se encontram com percentual de despesa com pessoal acima de 95% do limite ao passo que ao mesmo tempo já prevê as exceções a estas redações e não estando o contexto fático de sucessão de governo previsto como tal não há que se falar em não aplicação ou mitigação da aplicação das imposições da referida lei complementar federal devendo esta ser aplicada em sua totalidade sem reserva dois pela notificação do consulente para conhecimento desta decisão três após pelo arquivamento dos autos assim que voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro josé augusto ponho voto conselheiro antônio malheiro ponho voto conselheiro ronald polanco ponho voto conselheira docinéia conselheira nalu maria provado por unanimidade tendo voto conselheiro relator que passamos ao processo 24790 que tem como relator a sua excelência conselheiro antônio malheira que eu passo a palavra obrigado excelência trata este processo de um pedido de revisão decisão contida no acordo 1075 da primeira câmara exarada nos autos do processo 22958 que apurava a responsabilidade pelo não envio de folha de pagamento então estamos aqui falando na nossa resolução 102 relativo ao quarto bimestre de 2016 na unanimidade decidiu-se pela aplicação de multa ao senhor Jorge Eduardo Oliveira Figueiredo prefeito municipal de Brasileia no período pelo descumprimento da resolução 102 no valor de 3.570 reais insatisfeito com o teor do referido areste protocolizou o presente pedido em revisão 5 de abril de 2019 e alega o recorrente que a prefeitura municipal jamais deixou de cumprir as determinações deste tribunal e que as informações foram encaminhadas intempestivamente em razão de afastamento do então prefeito investidura no cargo do recorrente em junho de 2016 afirma também que em momento algum teve intenção de omitir ou sonegar os dados e que no período de transição entre o afastamento do prefeito e a aposta do requerente foram substituídos diversos funcionários responsáveis pelo envio de dados inclusive o contador pelo que então teve o descumprimento no atraso da resolução 102 por fim requeriu o recebimento do provimento do presente pedido de revisão com a consequente exclusão da multa sancionatória de acordo com o novo entendimento firmado pelo tribunal de contas na ata de reunião de 31 de outubro de 2017 então ele está bem informado ele cita a ata planificação das decisões a segunda inspetoria analisou os argumentos apresentados pelo recorrente emitindo relatório concluindo pelo conhecimento do pedido de recursos e também pelo seu promovimento no mérito no sentido de revisar o acordo de um recorrido excluindo a multa aplicada o doutor parquês pronunciou através de sua excelência o procurador Tomário Sérgio Nero de Oliveira o relatório com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Jorge Eduardo Oliveira Figueiredo prefeito à época em desfavor de decisão proferida no acordo número 1075 barra 2017 da primeira câmara que ele aplicou multa no valor de 3.570 reais em face do não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal do fundo municipal de saúde de Brasileia relativas ao quarto bimestre de 2016 é o requerente sustenta que em momento algum deixou de enviar as informações necessárias e que só o fez fora do prazo em decorrência do afastamento do então prefeito senhor Everaldo Gomes tendo assumido o cargo no final de junho de 2016 destaque que a substituição do contador e de outros funcionários responsáveis pela emissão e envio dos relatórios também acarretou no atraso do envio das informações e que em momento algum houve a intenção de omitir as informações exigidas por fim certidão de folha 8 foi interposto por parte legítima e em face da ampla aceitabilidade da matéria pelo tribunal deve ser conhecido quanto ao mérito verifica-se que o requerente foi condenado ao pagamento de multa no valor de 3.570 reais em face do não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal do Fundo Municipal de Saúde de Brasileia relativas ao quarto bimestre de 2016 entretanto depreende-se que o responsável encaminhou no dia 8 de dezembro de 2016 as informações referentes ao quarto bimestre daquele ano consolidadas com as informações da prefeitura dessa forma observa-se que o pedido está em consonância com as disposições contidas no item 5 da ata de reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras e que estabelece que caso o gestor encaminhe as informações mesmo que intempestivamente não será aplicada a multa ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo seu provimento para anular o acordo número 1075 barra 2017 da primeira câmara uma vez que foram elididos os seus fundamentos é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para seu voto excelência nessa mesma linha uma vez que o SICAP ainda está em formação para nós interessam os dados e o prazo ainda não é tão relevante assim então ficou definido que mesmo que intempestivamente seriam acartadas as informações sem aplicação de multa então nesse sentido acompanhamos também o mesmo entendimento da DAF e do outro parquê para votar pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio intempestivo e no mérito pela revisão do acordo não recorrido excluindo a multa aplicada ao gestor depois pelo arquivamento dos autos é como voto em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto nobre conselheiro relator conselheiro ronaldo polanco conselheira docinéia conselheira nela maria aprovado por unanimidade dos termos votos conselheiro relator que continua com a palavra com o processo 21 814 Obrigado excelência tratam agora os autos de tomada de contas da prefeitura municipal de Chapuri exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda então prefeito após a abertura deste processo o mesmo apresentou uma prestação de contas mas em 26 de junho de 2015 então não atendendo o prazo de 31 de março dos dados apresentados ressaltam que a receita arrecadada no exercício foi de 26 milhões de reais receita corrente líquida 23,939 despesa total 27,939 só aplicou 18,64% no ensino 74,17% do Fundeb no magistério aqui sim cumpriu o mandamento constitucional na saúde 14,55 não conseguiu atingir os 15% repassou corretamente o valor ao poder legislativo a análise da DAFA apontou então as suas incoerências na prestação de contas que era a intempestividade algumas falhas na apresentação da LDO abertura de crédito suplementar sem indicação de recursos mas no entanto no final se verificou que ele tinha receita resultado deficitar na execução orçamentária exatamente porque ele arrecadou menos do que aquilo que estava autorizado a empenhar mas isso não havia problema porque ele tinha saldo no início ele não conseguia comprovar o saldo até por causa dessa intempestividade não vinham os valores e ele tinha uma despesa de pessoal em 57,18% da receita corrente líquida portanto acima dos valores permitidos tinha problema com o contorno interno foi citado então o gestor e o contabilista e eles pediram prazo não apresentaram nada o doutor parquês se pronunciou mas aí foram feitas a junção dos dois processos da tomada de contas com da prestação de contas e com isso houve uma nova reanálise e alguns itens agora da gestão foram apresentados com base no processo de prestação de contas apresentado agora conjuntamente e aí se verificou alguns novos problemas como por exemplo que as licitações no valor de 2.111.007,66 reais haviam sido feitas sem licitação que havia um pagamento de diárias mas não havia apresentação da prestação de contas no valor de 100.440 reais que havia um pagamento a CONDIAC sem prestação de contas no valor de 128 mil porque juntava este valor com o de 27 mil a AMEX associação dos ministros evangélicos de Chapuri as obras não havia uma relação perfeita do que estava ali o gestor foi citado e apresentou defesa novamente e aí foi emitido então um relatório conclusivo onde apenas o resultado deficitário da execução orçamentária foi mostrado então que havia saldo financeiro e que aquele valor inicialmente não comprovado de saldo de 1 milhão e 557 foi reduzido agora para 337 reais as folhas 196 e 201 o gestor contabilista foram novamente citados para apresentar outra defesa contra estes atos de gestão mas também aí agora não apresentaram mais nada o doutor que se manifestou através do seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira é o relatório com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de prestação de contas intempestiva do prefeito de Chapuri senhor Márcio Pereira Miranda referente ao exercício de 2015 reunindo os aspectos de governo da unidade mediante a contabilização dos repassos feitos ao poder legislativo e de gestão citado o responsável diante das irregularidades listadas folhas 63 e 64 bem como o senhor Djalma Eduardo Cardoso contador da unidade nos termos dos apontamentos de folhas 62 não houve resposta depois do parecer de folha 71 foi apensado o processo número 21 832 2016 00 que trata de tomada de contas de gestão do referido prefeito do mesmo exercício para fim de julgamento conjunto bem como a costada defesa e complementos cuja análise sustentou a manutenção das seguintes irregularidades sobre as contas de governo em 20 intempestivo da matéria infringência do artigo segundo parágrafo primeiro inciso um da resolução TCE número 83 barra 2013 pela falta de inclusão no eleges da legislação exigida inconsistência das informações sobre créditos adicionais artigo 43 da lei 4.320 barra 64 resultado deficitário na execução orçamentária descumprimento da aplicação mínima de 15% de recursos próprios nas ações e serviços públicos de saúde de saúde desatendimento da aplicação mínima de 25% de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino extrapolação do limite de 60% da receita corrente líquida com as despesas de pessoal no município excedimento do limite de 54% da receita corrente líquida com as despesas de pessoal do poder executivo não funcionamento do controle interno e infringência as portarias número 702 barra 2014 da secretaria do tesouro nacional e 53 barra 2013 do ministério da saúde pela não divulgação de dados sobre as contas de gestão indícios de infringências a lei 755 barra 2013 que fixou os subsídios dos secretários municipais contratações sem licitação em nome do fundo municipal de saúde demonstrativo de concessão de diárias incompleto realização de despesas supostamente sem finalidade pública ao CONDIAC e à MEX e divergência no demonstrativo de obras contratadas citados novamente os implicados especialmente para dizerem sobre os itens impugnados da gestão não houve defesa isto posto e considerando dispensável o retorno do feito à segunda inspetoria por economia processual visto que não houve acréscimos e se pode inferir sua conclusão sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando o reconhecimento da irregularidade das contas de governo em apreço diante das graves irregularidades evidenciadas e na forma da jurisprudência local o julgamento das contas de gestão como irregulares a teor das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 mediante a imputação ao responsável do débito apurado e com sectários legais e ainda concordamos com a abertura de tomada de contas especial conforme a regência legal para a ferição dos subsídios concedidos aos agentes políticos e destituídos de demonstração dos atos de nomeação e exoneração além de verbas rescisoras de ocupantes de cargos cuja criação não restou comprovada bem como para a verificação da existência ou não do cargo de subsecretário municipal e da legalidade da contratação da senhora Eliseste do Nascimento Araújo é o pronunciamento a palavra a sua excelência o relator para seu voto obrigado excelência nessa mesma linha então nas contas de governo houve intempestividade houve problemas na apresentação de LDO o modo de formatar as suplementações de créditos não havia indicação de recursos correspondentes mesmo havendo valor houve uma pequena inconsistência no balanço financeiro de 337 reais a aplicação na saúde foi de apenas 14,55 educação 18,64 pessoal 57,18% da receita corrente líquida falta de controle interno não encaminhamento de todas as informações contágio fiscais e orçamentais da saúde e educação para os sistemas e nas contas de gestão apesar da defesa ter adentrado no pagamento de subsídios dos secretários entendeu a DAF que deveria ser feito um processo autônomo para verificação agora mais pontual com relação a esses 44 mil reais ali aplicados foram feitas as contratações no valor de 2.111.007 reais 66 centavos sem prévia licitação havia inconsistência no demonstrativo de diárias pela ausência de prestação de contas 100.440 reais e pagamento de despesas sem finalidade pública 101 mil Pocondiak e 27 mil Pamex Associação de Ministros Evangelicos Chapuri e assim sendo voto pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas do senhor Márcio Pereira Miranda ex-prefeito do município de Chapuri referentes ao exercício de 2015 pelo encaminhamento de cópia dos autos da Câmara Municipal de Chapuri para o seu julgamento de acordo com o ordenamento constitucional em face das irregularidades apontadas acima em destaque pela emissão de acordo pela condenação do senhor Márcio Pereira Miranda a devolução aos cofres municipais da quantia de 228 mil 496 reais e 60 centavos acrescida a multa de 10% prevista no artigo 88 da lei cumprimentada 38 em razão da transferência de recursos a Cundiac sem prestação de contas de 27 mil a Amex e ainda das diárias sem prestação de contas no valor de 100 mil 440 reais pela imputação de multa no valor de 14 mil 280 reais ao senhor Márcio Pereira Miranda em face das falhas e irregularidades apontadas que é educação saúde despesa acima do limite licitações sem perdão contrato sem licitação pelo desempenseamento e arquivamento do processo relativo a tomada de contas da prefeitura nos dois deve aparecer o acordo pela determinação atual gestor para recondição imediata aos valores da despesa de pessoal aos limites da lei de responsabilidade fiscal caso ainda persistam pela abertura de processo autônomo para apurar a legalidade do pagamento de subsídios dos agentes políticos e respectivos atos de nomeação e exoneração de pagamento de verbas recisórias bem como a verificação da existência de cargo de subsecretário e apuração da legalidade da contratação da senhora Eliseta Nascimento Araújo exatamente o pedido feito pela DAF após pelo ativamento dos autos é como voto em votação Conselheiro Valmir Ribeiro Conselheiro Ronaldo Polanco Conselheira do Siné Benício Sim, eu vou votar com o Conselheiro Relator o senhor presidente só estava aqui solicitando a ele que no envio à Câmara seja observado o envio após esgotado o prazo recursal só o acréscimo no voto dele ele já cedeu com o relator nós não temos escrito mas a Secretaria de Sessões tem atentado já dado devido o desenvolvimento do acréscimo Conselheiro já votou já votei Conselheiro Analu Maria com o relator aprovado por nonidade no termo do voto Conselheiro Relator que continua com a palavra agora com o processo de 16.048 Obrigado Excelência se trata agora o processo de apuração do acompanhamento da aplicação de recursos referentes ao BNDES para execução do programa de modernização da administração tributária e gestão dos setores sociais básicos PEMAT da Prefeitura Municipal de Rio Branco Este recurso e o contrato foi feito com o gestor o então prefeito Raimundo Angelim Vasconcelos e depois houve prosseguimento com o prefeito Marcos Alexandre Médica Guiar Viana da Silva O relatório de acompanhamento constatou algumas possíveis inconsistências razão pelo que foi então o segundo gestor citado O relatório complementar concluiu após análise da documentação acostada que as ações e metas do programa de modernização da administração tributária e gestão dos setores sociais básicos foram executadas de acordo com a proposta dos objetivos apresentados não encontrando irregularidades legais e operacionais com exceção da inconsistência relacionada aos valores dos itens contratados no segundo aditivo do contrato 024 razão pela qual sugeriu abertura de processo autônomo o presente feito foi encaminhado ao doutor parquê tendo sido apresentado então um parecer mas devido a apresentação de nova documentação pelo gestor os autos foram novamente encaminhados para a instrução e agora a DAFO por meio de relatório de análise conclusiva aponta que as novas informações trazidas foram aptas a sanar as inconsistências relativas ao segundo aditivo do contrato razão pela qual opinou pelo arquivamento dos autos uma vez que apesar dos preços unitários dos itens apresentarem equivalência com aqueles constantes do tempo a soma da totalidade destes se mantinham dentro dos valores inicialmente contratados não havendo que se falar em dano horário o doutor Paquê por meio de seu ilustre procurador doutor João Ezeid de Melo Neto manifestou-se nos autos corroborando com o entendimento exposado pela segunda inspetoria o relatório excelência uma palavra a sua excelência ao procurador para a sua manifestação tratam os autos de processo para acompanhamento da aplicação dos recursos procedentes de operação de crédito efetuada pela Prefeitura Municipal de Rio Branco junto ao BNDES através do contrato de financiamento número 10.2.1603 1 assinado em 13 de julho de 2011 é o feito já foi objeto de pronunciamento por este Ministério de Contas oportunidade em que opinamos pela regularidade dos atos de gestão custeados com os recursos da citada operação considerando a avaliação da área técnica deste tribunal sobre a efetividade dos resultados alcançados frente àqueles previstos para a execução de um projeto integrante do programa de modernização da administração tributária e da gestão de setores sociais básicos do município PEMAT contudo tendo em vista que a instrução destacou inconsistências no âmbito do contrato número 024 barra 2013 celebrado com a empresa Aeroimagem SA Engenharia e Aerolevantamento parte integrante do supracitado programa pugnamos pela abertura de processo autônomo para fim de uma apuração mais minuciosa da legalidade dos valores executados na sequência a atual prefeita do município de Rio Branco protocolizou documentação trazendo informações acerca da finalização do contrato de financiamento junto ao BNDES e justificativas técnicas relacionadas ao contrato número 024 barra 2013 encaminhado à instrução complementar a área técnica acatou as justificativas apresentadas quanto às divergências encontradas nos valores constantes do segundo aditivo do contrato citado descartando a ocorrência de dano erário nos seguintes termos abre aspas embora os preços unitários dos itens não apresentem equivalência com aqueles constantes no termo de referência quando realizada a soma da totalidade dos mesmos estes mantiveram os preços inicialmente contratados com efeito ratificou a execução da totalidade dos recursos financiados e a implementação das metas pactuadas sem constatação de irregularidades quanto aos aspectos legais e operacionais observando apenas que houve atraso quanto ao prazo inicialmente previsto mas que todas as prorrogações foram aceitas pelo BNDES o processo retornou ao Ministério Público em 26 de março de 2019 compulsando os autos em conformidade aos valores constantes da planilha de preços apresentada pela empresa contratada à época da concorrência número 13 barra 2013 da qual decorreu o contrato verifica-se que há compatibilidade com os valores dos preços unitários praticados no segundo termo aditivo bem como existe conformidade dos valores totais executados no âmbito do acordo em tela conforme também se observa na comparação dos pagamentos realizados com as informações dos valores consignados no contrato inicial segundo termo aditivo e quarto termo ante exposto considerando a avaliação da área técnica desse tribunal acerca da efetividade quanto aos resultados alcançados frente aos previstos na celebração da operação de crédito em tela e ainda esclarecimento da inconsistência anteriormente verificada no âmbito do contrato número 024 barra 2013 este ministério público de contas opina pela regularidade dos atos de gestão apurados nestes autos é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para seu voto obrigado excelência este é o tipo de processo que deixa feliz a sociedade e o tribunal então foi feita uma apuração uma auditoria e concluímos que estava perfeito então agora nós vamos cancelar então nesse sentido voto pela regularidade dos atos de gestão praticados no contrato de financiamento 10.2-1603.1 e aposto pelo arquivamento dos autos é como voto em votação conselheiro José Augusto acompanho na íntegra excelência conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto seu presidente conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheiro Aluciné Benício conselheiro Annaldo Maria com relator provado por unanimidade do extenso voto conselheiro relator que se ele encerra eu gostaria inclusive que não faça essa natureza pelos valores e pela constante notícia que se se pedisse correspondência no sentido de se comunicar aos responsáveis Jair Mundo Angeli e Marcos Adichane a decisão desse acordo quanto a esse processo quanto a essa decisão me desculpe quanto a essa decisão não é só paulada não pois não nobre conselheiro será comunicado que continua como relator nobre conselheiro Antônio Malheiro agora com o processo 132-004 Obrigado excelência excelência eu pediria excusa desse plenário porque esses processos deviam ter entrado na pauta da sessão da câmara de ontem então por uma falha nossa acabaram vindo para de hoje do pleno e eu gostaria de também julgar aqui também mas eu queria julgar em bloco os dois processos pois não nobre conselheiro ouço ministério público nada ou pôr José Augusto conselheiro Valmir senhora senhora dúlce conselheiro polanco conselheira nalu pois não conselheiro julgar julgar os dois processos seguintes de pauta do conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência excelência os dois tratam do mesmo assunto e do mesmo gestor um do fundo estadual de manutenção e desenvolvimento da educação básica e o outro da Secretaria de Estado de Educação e Esporte e se refere aos dados do sexto bimestre de 2018 que deveriam ter adentrado neste tribunal até 30 de janeiro e eles acabaram entrando em fevereiro e não com os cinco dias da ata acabaram entrando dia 8 de fevereiro 1 então bem posterior àquele prazo que nós temos dado no entanto este tribunal e por isso foi aberto corretamente o processo de apuração da responsabilidade do mesmo forma que foi votado ontem na Câmara tendo em vista que toda vez que há uma transição de gestores este tribunal tem dado prazo para que seja feita a atualização de dados até a data da prestação de contas ontem não foi aplicado multa nos casos similares que esteve aqui nestes dois processos o doutor Parquet se pronuncia opinado pela aplicação de multa é o relatório com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de o primeiro processo ele foi aberto por solicitação da DAF com vistas a apurar responsabilidade do senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz responsável pelo fundo estadual de manutenção e desenvolvimento da educação básica Fundeb estadual em razão do evento intempestível das informações requeridas pela resolução TCE número 87 barra 2013 relativas ao referido fundo a análise técnica procedida pela primeira inspetoria confirmou o descumprimento da referida norma quanto às remessas atinentes aos meses de novembro e dezembro de 2018 sugerindo a citação da responsável com fundamento no artigo 76 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 regularmente citado o gestor apresentou defesa tempestiva conforme se depreende da certidão de folha 60 o relatório técnico conclusivo acatou os esclarecimentos prestados que por sua vez foram subsidiados nas informações constantes do ofício circular número 004 barra 2019 emitido pela Cefaz em 31 de janeiro cujo conteúdo traz justificativas da secretaria acerca da impossibilidade na disponibilização tempestiva dos arquivos para remessa ao CIPAC sustentando-as nas implicações relacionadas ao processo de transição governamental infraestrutura de rede de internet demanda de dados contábeis ao final do exercício e processamento de dados em nível de conta corrente a instrução também confere veracidade a informação constante no item 4 do supracitado expediente acerca da existência de jurisprudência sentada nesta corte de contas quanto ao acolhimento de justificativas dos gestores que estejam lastreadas em dificuldade nos períodos de transição e na boa-fé e esforço dos mesmos no cumprimento da resolução número 87 barra 2013 propondo o afastamento da multa anteriormente confirmada no relatório preliminar o processo foi recebido eletronicamente no Ministério Público de Contas em 1º de julho de 2019 da análise dos autos observa-se o descumprimento da resolução TCE 87 barra 2013 em razão da intempestividade da remessa dos arquivos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2018 cujo envio deveria dar-se até o dia 30 de janeiro de 2019 conforme dispõe o artigo 2º parágrafo 1º do citado normativo contudo só ocorreu em 8 de fevereiro de 2019 em conformidade a jurisprudência vigente nesta corte as infrações à resolução TCE número 87 barra 2013 serão punidas com multa ao gestor responsável a partir do 3º bimestre de 2016 penalidade que será afastada caso os arquivos sejam remetidos ao SIPAC em até 5 dias corridos após o término do prazo previsto no artigo 2º parágrafo 1º da norma supramencionada portanto no presente caso nota-se incabível o afastamento da multa considerando que o prazo regularmente regulamentar foi extrapolado em 9 dias corridos e ainda a verificação de que as remessas relativas aos bimestres anteriores foram todas enviadas tempestivamente pré-requisito indispensável envio dos dados subsequentes ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa a Mauro Sérgio Ferreira da Cruz responsável pelo Fundeb Estadual dosada a critério do plenário com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 19 da resolução número 87 barra 2013 em razão de violação à disposição prevista no artigo segundo parágrafo primeiro da citada resolução aqui eu quero também abrir um pequeno parêntese quando recebemos esses processos no Ministério Público também conversamos um pouco sobre essa situação e assim nós só no primeiro momento entendemos que a multa não deveria ser afastada porque houve uma transição governamental então assim não houve aquela questão de assumir o governo e ter a casa desarrumada ou ter surpresas em relação ao encaminhamento dos relatórios todos os relatórios eles estavam rigorosamente sendo encaminhados dentro do prazo ou seja não havia aquela pendência de informação que às vezes inviabiliza até a remessa dos dados atuais ou seja não havia nenhuma pendência então nesse caso nesse primeiro momento a gente entendeu que não caberia o afastamento da multa ontem depois eu trabalhando também novamente nesse tipo de processo me ocorreu assim uma segunda situação situação essa até que ainda não debatemos lá mas eu quero já trazer para os senhores porque o que acontece nessa situação do governo do estado houve na verdade um problema na secretaria da fazenda que é quem centraliza essas informações e aí no caso o que acontece os gestores das pastas setoriais eles ficaram prejudicados no encaminhamento das informações por conta de um problema da secretaria da fazenda isso sim poderia ser avaliado vamos dizer assim se seria o caso de aplicar alguma penalidade ou não eu particularmente entendi a partir de ontem que a penalização aos gestores das outras secretarias não seria justo porque ele simplesmente ficou impossibilitado de encaminhar as informações porque a secretaria da fazenda não disponibilizou os dados então como é que eu vou aplicar uma multa num gestor cuja responsabilidade aqui não existe está completamente fora do domínio dele encaminhar ou não essas informações no momento que a secretaria da fazenda não disponibilizou então se fosse ter qualquer tipo de penalização ou de avaliação de apuração de responsabilidade neste caso particular seria na secretaria da fazenda não nas outras secretarias então inclusive nos processos em que atuei ontem eu já pedi para que não aplique a multa também nesses casos aqui mas foi algo que foi verificado apenas ontem esses primeiros a gente está pedindo a multa não só os colegas quer dizer todos nós estávamos pedindo porque entendendo que a transição não seria justificativa para não encaminhar o processo porque houve a transição desde o momento da eleição na verdade eu fui relator desse processo eu não dei como fundamento a transição eu dei como fundamento exatamente a impossibilidade o problema técnico que houve no equipamento que foi também o que foi justificado e atingiu todos os setores isso aí perfeito eu acho que está completamente razoável bom então o primeiro processo foi esse o pronunciamento e no segundo no segundo a gente também está pedindo a multa mas assim porque não fizemos ainda essa esse olhar da forma como foi julgado ontem com o qual eu também concordo então nos dois processos com essas com esse parêntese com essa explicação estou justificando aqui porque pedimos as multas são os pronunciamentos obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência assim os dados de novembro que tinham que vir até dia 30 de janeiro foram mandados dia 31 mas os de dezembro foram mandados só no dia 8 de fevereiro mas independentemente do que tenha acontecido no sistema eu quero lembrar como nós temos votado neste plenário com relação às transições de governo e eu lembro que na transição das prefeituras nós comunicamos aos prefeitos porque havia aquele problema de sistema chega a pessoa que cuida do sistema não é o mesmo e nós dissemos assim você tem até a data da apresentação da prestação de contas que é a data constitucional de se ajustar então nós rotineiramente não aplicamos multa até a data da prestação de contas quando há pequenos atrasos nessa situação então com este argumento eu também voto pela não aplicação de multa mas pela notificação ao gestor para que ele tome cuidado e atente para o prazo de envio das informações e aposta pelo arquivamento dos autos é como voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Ronald Bolanco senhor presidente a metodologia está certa para se ajustar até o mês de maio mas tem secretarias que eu até solicitei do 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 para ver quem mandou e quem não mandou tem seis secretarias que mandaram normal ou seja fizeram registro no sistema no Safira e depois captaram sem nenhum problema não houve se houve foi lá na secretaria ou em algumas que talvez não lançaram os seus as suas despesas mas tem seis secretarias que fizeram ou seja o sistema funcionou funcionou houve algum problema isolado eu acredito que é mesmo da transição muda o chefe muda não sei o que o cara chega não sabe qual é o que está na pressa e aqui o atraso é do dia 30 para o dia 31 do dia 30 para o dia 8 então isso faz parte dessa o sistema funcionou está perfeito essa iniciativa que você tanto gosta faz também um embaraço que o sistema bancário tem um dia para fazer o balanço com o exercício todo uma instituição vossa excelência imagina uma instituição como um negócio chamado país Brasil União Estados Municípios contabilidade uma coisa foi o raciocínio de vossa excelência anterior para mim se coordona com esse momento que nós estamos vivendo que é impossível se fazer isso se meter uma multa num cidadão desse com 90 dias antes inclusive da abertura dos créditos dos exercícios posterior é um absurdo essa boa visão disso aí foi o envio dos dados natural como é que se fazer esse efeito por outro esse ele ele pode até fechar mas não manda contribuiu para não aplicação de mudança no primeiro momento como vota acontecerá nos próximos relatórios porque pelo que eu entendi a câmara vocês tiveram ontem a sessão não aplicaram multa não fechou meu exercício excelência eu vou brigar por isso não tranquilo eu também entendo isso eu sou a favor também é só a ideia para a gente levar também para outra câmara para não ter eu solicito que a secretária da sessão encaminha as duas câmara a decisão de pleno e agora é uma decisão de pleno que agora passa a ser cumprida nas duas câmaras não tranquilo só minha preocupação é nunca da gente ficar com um entendimento no outro entendimento no outro tá com o relator obrigado aprovado por unanimidade do senão do voto conselheiro relator e passamos ao processo agora 131 090 que tem como relator a sua excelência conselheiro ronald polanco obrigado senhor presidente trata-se de consulta formulada pela excelentíssima senhora denise castelo bonfim desembargadora época nem presidente do tribunal de justiça do estado do acro acerca da possibilidade de repasse de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos a opinião técnica está nas folhas 45 a 49 o parecer ministerial nas folhas 50 56 é o relatório uma palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de consulta apresentada a esta corte de contas pela excelentíssima senhora desembargadora presidente do tribunal de justiça do estado do acro com fundamento no artigo 142 do regimento interno do tribunal de contas por meio da qual se requer manifestação desta corte acerca da possibilidade ou não de pagamento pelo tribunal de justiça do estado do acro de anuidade para o conselho dos tribunais de justiça entidade privada sem fins lucrativos destinada a defesa de interesses institucionais do poder judiciário a consulta apresentada por meio de ofício firmado pela autoridade competente se encontra adequadamente formulada com indicação precisa do seu objeto instruída com a documentação referida a folha 4 inclusive parecer do órgão de assessoramento jurídico da consulente restando atendidos portanto os requisitos previstos no artigo 142 parágrafo primeiro inciso um e parágrafo segundo regimento interno do tribunal de contas em série de análise técnica preliminar a primeira inspetoria entendeu que a consulta não poderia ser conhecida uma vez que se referiria a caso concreto no entanto considerando o entendimento consolidado no tribunal de contas pela prevalência do caráter orientativo e pedagógico da atuação deste tribunal a consulta foi recebida para resposta em tese desconsiderando os eventuais aspectos que caracterizem pré-julgamento de fato ou caso concreto da análise dos autos verifica-se com efeito que a consulta não preencheria o requisito previsto no artigo 142 parágrafo sexto do regimento interno do tribunal uma vez que se refere a questão concreta instruída inclusive com minuta de termo de convênio não obstante cumpre observar que esta corte de contas em atenção ao interesse público manifestada nos questionamentos apresentados no âmbito de processos similares vem admitindo consultas formuladas com especificação de fatos submetendo-as no entanto a análise em abstrato atendo-se a apreciação do questionamento em tese e a elaboração de respostas com caráter geral que não caracterizem pré-julgamento de casos concretos sendo assim verifica-se que a consulta apresentada busca obter o posicionamento desta corte sobre a seguinte questão um se é possível o pagamento de anuidade ao conselho dos tribunais de justiça entidade privada sem fins lucrativos que defende interesses institucionais de relevância pública mediante a existência da previsão orçamentária e celebração do competente instrumento que autorize como tem reconhecido diversas cortes de contas do país trata-se portanto de perquerir a possibilidade ou não de entidade consulente efetuar repasse financeiros a entidade privada sem fins lucrativos dedicadas ao exercício de finalidade pública relevante relacionada a seus interesses institucionais conforme se observa dos autos a questão já foi objeto de análise no âmbito de vários tribunais de contas dentre os quais o agrega de tribunal de contas do estado do Paraná que ao decidir pela possibilidade do pagamento objeto de análise consignou que o conselho outrora denominado colégio permanente de presidente tribunais de justiça do Brasil caracteriza-se como uma entidade privada sem fins lucrativos dedicada à defesa dos princípios prerrogativas e funções institucionais do poder judiciário bem como a integração e intercâmbio de experiências funcionais e administrativas e estudos ligados à administração da justiça restando caracterizado portanto o interesse público subjacente em sua atuação sendo assim vislumbra-se em princípio a possibilidade de realização de repassos financeiros em favor de instituição sem fins lucrativos dedicada ao exercício de atividade de interesse público relacionado às funções institucionais da consulente desde que observado o regramento disposto na legislação aplicável e em particular que a despesa tenha previsão legal e orçamentária que tenha como suporte instrumento de cooperação técnica ou similar firmado entre as instituições que seja realizado em benefício da própria instituição possuindo caráter institucional e não pessoal devidamente demonstrado interesse público motivador ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento da consulta por restarem preenchidos os requisitos legais e no mérito pela resposta ao questionamento formulado no sentido da possibilidade de repasse de recursos pela consulente a entidades privadas sem fins lucrativos que atuem especificamente na defesa de interesses institucionais de relevância pública relacionados às suas funções institucionais desde que atendidas às exigências legais aplicáveis em particular a demonstração de interesse público na realização da despesa o caráter institucional e não pessoal da despesa a previsão da despesa em lei específica ou na lei orçamentária anual com observância das condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e que a despesa tenha fundamento em convênio termo de cooperação técnica ou outro instrumento equivalente no qual observada a legislação aplicável estejam detalhadas as finalidades públicas a serem atingidas as obrigações e contrapartidas assumidas e as condições de repasse financeiro e prestação de contas é o pronunciamento com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente eu não vou repetir eu vou concordar aqui e transcrever o parecer ministerial e fazer ele meu voto e logo em seguida fazer notificar a consulente sobre a decisão proferida e em seguida o arquivamento dos presentes autos em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro eu ponho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro eu ponho o voto conselheira docineia eu ponho o relator conselheira Analo Maria eu ponho o relator aprovado por anunidade passamos ao processo passamos ao processo 24 292 que continua como relator conselheiro Ronaldo Porão tratam os autos de pedido de revisão do acordo número 295 barra 2015 segunda câmara TCE e zarada nos autos do processo número 19.513 aposentadoria da servidora Francisca Antônia Damasceno de Sousa com o pedido de alinhar a jurisprudência desta corte de contas em casos semelhantes conforme a diretoria a DAFO que o Acre Previdência não observou corretamente a legislação aplicável no tocante ao adicional de titulação concedido a servidora aposentada e que esta corte em casos semelhantes tratou de forma diversa a análise técnica também observou que a concessão não observou adequadamente o disposto no artigo 46C parágrafo 40 da lei complementar 67 barra 99 acrescentada ainda pela lei complementar 274 barra 2014 e análise técnica as folhas 17 barra 19 verificou de fato que a lei complementar 274 não foi devidamente aplicado ao acordo agora recorrido e portanto deve ser reformado o parecer ministerial folha 27 e 29 é o relatório do senhor senhor com a palavra do senhor excelência o procurador para sua manifestação trata-se de pedido de revisão do acordo número 295 barra 2015 da segunda câmara proferido por esta corte de contas nos autos do processo número 19 513 2014 apresentado pela diretoria pela DAFO com o objetivo de promover a reforma do acordo impugnado para ajustá-lo à jurisprudência desse tribunal de contas para casos semelhantes aduz a DAFO que o acordo impugnado considerou regular a aposentadoria concedida à senhora Francisca Antônia da Marcena de Sousa cargo de apoio administrativo 1 25 horas classe 2 referência 8 da Secretaria de Estado de Educação tendo determinado o registro do ato bem como do respectivo ato de fixação de proventos no entanto especificamente quanto ao adicional de titulação concedida à servidora incorporado aos seus proventos de aposentadoria a legislação aplicável não teria sido corretamente observada pelo Acre Previdência situação já reconhecida por esta corte de contas em outros processos similares em série de análise técnica a quarta inspetoria verificou com efeito que a lei complementar estadual número 274 barra 2014 especificamente no que tange ao adicional de titulação dos servidores do ensino público estadual não foi corretamente aplicada no caso cuja análise resultou no acordo impugnado sugerindo dessa forma o conhecimento e o provimento do pleito para a revisão do acordo impugnado promovendo-se a adequação do valor da vantagem pessoal concedida à servidora da análise dos autos observa-se que o acordo impugnado determinou o registro do ato de aposentadoria considerando regular ademais o respectivo ato de fixação de proventos não obstante a concessão não observou adequadamente o disposto no artigo 46C parágrafo 4º da lei complementar estadual número 67 barra 99 acrescentado pela lei complementar estadual número 274 barra 2014 com efeito determino referido o dispositivo artigo 46C fica instituída uma nova estrutura de vencimento dos profissionais do ensino público estadual conforme tabelas salariais do anexo 7 desta lei complementar parágrafo 4º para os servidores do quadro de apoio e técnica educacional os valores atualmente pagos a título de adicionais de titulação serão transformados em vantagem pessoal da análise das fichas financeiras constantes no processo de aposentadoria verifica-se que a servidora percebia 151 reais e 20 centavos de adicional de titulação até o mês de abril de 2014 correspondente ao percentual de 15% do seu vencimento básico tal valor foi convertido em vantagem pessoal a partir de maio de 2014 em cumprimento ao determinado pelo dispositivo acima transcrito passando a ser pago sobre tal rubrica no entanto por ocasião da aposentadoria a servidora passou a receber somente o valor de 50 reais e 40 centavos correspondente ao percentual de 5% do adicional de titulação o procedimento adotado pelo Acre Previdência e que foi equivocadamente apreciado no processo em que proferido o acordo impugnado fundamentou-se no entendimento de que a partir da lei complementar estadual número 274 barra 2014 o adicional de titulação concedido aos servidores das carreiras de apoio administrativo seria utilizado apenas para fins de enquadramento do servidor nas classes previstas nas novas tabelas instituídas pela lei complementar estadual número 274 remanescendo o dever de pagamento apenas dos valores correspondentes aos percentuais eventualmente restantes tal entendimento embora marcantemente restritivo de direitos e carente de previsão legal expressa foi adotado inicialmente pela origem posteriormente porém restou superado inclusive no âmbito do próprio instituto de previdência que passou a aplicar nos processos posteriores o disposto no artigo 46C parágrafo 4 da lei complementar estadual número 67 barra 99 com a redação dada pela lei complementar estadual número 274 barra 2014 o disposto opina-se o ministério público de contas pelo reconhecimento pelo recebimento e conhecimento do pleito e no mérito pelo seu provimento promovendo-se a reforma do acordo do hora impugnado para adequando a jurisprudência desta corte de contas em homenagem ao princípio da isonomia fazer constar o valor correto dos proventos da servidora especificamente quanto a incorporação da totalidade do adicional de titulação que percebia no serviço ativo nos termos do artigo 46C parágrafo 4 da lei complementar estadual número 67 barra 99 com a redação dada pela lei complementar estadual número 274 barra 2014 e promovendo-se especialmente a notificação da origem para que promova as adequações necessárias no cálculo dos proventos e nos pagamentos devidos à servidora é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para o seu voto o entendimento é o mesmo senhor presidente e logo em seguida pela notificação do vago previdência para que promova as adequações necessárias no cálculo dos proventos e nos pagamentos devido à servidora também pela notificação da servidora do resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento dos autos em votação conselheiro José Augusto acompanhe conselheiro Valguer Ribeiro acompanhe o voto seu conselheiro Antônio Malheiro essa mesma linha excelência nós fizemos não deixamos ser isonômicos em 16 processos e a DAFO que estava atenta corretamente pede então que nós padronizemos as nossas decisões eu acompanho na íntegra o voto do novo relator excelência Conselheira Dulcinea Conselheira Maria Conselheira Nalu Maria Gostaria que o nobre conselheiro corregidor assumisse aqui a presidência enquanto eu me retiro Meu vice Ah, tenho o vice Desculpa, meu vice Eu estou ficando é doido Conselheiro vice-presidente Meu irmão Mil desculpas Conselheiro Valmir Ribeiro Conselheiro Valmir Ribeiro Conselheiro Valmir Ribeiro Passamos ao processo 124-303 que tem como relator ou relatora a nobre conselheira Dulcinea Benítez de Araújo quem conceda a palavra Obrigada Sr. Presidente Sr. Procurador-Chefe do Conselho Comer Mendonça Sra. Conselheira Srs. Conselheiros Tratos altos da prestação de contas do Instituto de Mudanças Climáticas IMC exercício 2016 responsável a Sra. Magali da Fonseca Silva Taveira de Medeiros as contas foram enviadas eletronicamente a esta porte dentro do prazo previsto em lei recebeu análise da área técnica houve citação da gestora e o Ministério Público se manifestou por Sra. Luiz Procurador do Dr. João Isidro de Melo Neto é o relator excelência Uma palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento A prestação de contas em referência de responsabilidade da Sra. Magali da Fonseca e Silva Taveira Medeiros diretora-presidente à época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 28 de abril de 2017 O relatório técnico inicial apontou a irregularidade atinente à despesa realizada com o pagamento de juros no valor de R$ 381 decorrente do parcelamento de contas de energia elétrica atrasadas no período de outubro de 2015 a mais de 2016 resultando no débito final calculado no montante de R$ 14.075,06 Regularmente citada a gestora não aproveitou a oportunidade conforme certidão a folha 345 Concluindo a análise a terceira inspetoria propôs a irregularidade das contas de gestão em tela com fundamento no artigo 51 inciso 3 a linha C da lei complementar estadual número 38 barra 93 sem prejuízo da respectiva devolução dos valores impugnados O processo foi recebido no Ministério Público de Contas em 10 de abril de 2019 analisando a matéria em consulta dos documentos referentes ao termo de confissão de dívida e acordo de parcelamento dos citados débitos percebe-se que o montante original da dívida já contava com a incidência de multa e juros decorrente dos atrasos no pagamento das respectivas faturas contudo estes valores não foram objeto de individualização quanto a competência de cada exercício abrangido pela inadimplência considerando que se refere aos anos de 2015 e 2016 tampouco houve a citação da responsável acerca desses valores ante o exposto considerando a ausência de manifestação por parte da gestora e ainda os princípios da unidade da universalidade da anualidade do orçamento público este ministério público de contas opina pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas do instituto de mudanças climáticas e regulação de serviços ambientais IMC de responsabilidade da senhora Magali da Fonseca e Silva Taveira Medeiros diretora-presidente no exercício de 2016 com fulcro nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela condenação da senhora Magali a devolução do montante de 381 reais referentes aos juros pagos em razão de parcelamento de contas de energia elétrica atrasadas no curso de sua gestão pela condenação da mesma gestora ao pagamento de multa acessória dosada a critério do plenário em razão da proposta constante do item anterior nos termos da autorização incerta no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela condenação da senhora Magali ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em razão da irregularidade noticiada neste parecer configurar grave infringência às normas legais de regência da matéria nos termos da autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e por último pela abertura de tomada de contas especial com fulcro no parágrafo primeiro do artigo 44 da lei complementar estadual número 38 barra 93 para fim de apuração e responsabilização quanto aos valores de juros e multa ocasionados em razão do atraso no pagamento de faturas mensais de energia elétrica da origem no período de outubro de 2015 a maio de 2016 cujos montantes não foram considerados na presente análise não foram objeto de citação específica da gestora e se referem a dois exercícios distintos impossibilitando sua análise na presente prestação de contas em razão dos princípios da unidade da universalidade e da anualidade ainda que a gestora de ambos os exercícios tenha sido a mesma é o pronunciamento com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto senhor presidente o meu voto nesse processo é pela aprovação da prestação de contas do instituto de mudanças climáticas e regulação de serviços ambientais IMC relativo ao exercício de 2016 de responsabilidade da senhora Magali da Fonseca e Silva Taveira de Medeiros considerando-a regular com ressalvas valendo como ressalva a ausência de providência administrativa para apuração do pagamento de juros em parcelamento de faturas de consumo de energia elétrica que ocasionou os juros pela remessa do acordo atual responsável pelo instituto de mudanças climáticas e regulação de serviços ambientais IMC para conhecimento da apurada e adoção das providências necessárias objetivando impedir a ocorrência de dano ao horário e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias como voto o valor era de 381 reais é o voto em votação conselheiro José Augusto foi a relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência pelo princípio da razoabilidade aplicada aqui na última sessão corretamente mantendo essa mesma linha na íntegra com a nobre relator conselheiro Ronald Polanco com a relator conselheira Nalu Maria com a relator seu presidente decisão e a conselheira Maria de Jesus perdão nobre conselheira Maria de Jesus seu presidente eu prefiro não participar dessa votação até porque eu não acompanhei o relatório nem tomei conhecimento do processo ok conselheira muito obrigado decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora do minhas boas-vindas a nobre conselheira Maria de Jesus seja bem-vinda ao plenário passamos ao processo 124.263 que tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra senhor presidente é sempre um prazer tê-lo na nossa presidência do nosso pleno como também nosso querido doutor Sérgio as conselheiras meu cumprimento aos conselheiros senhoras e senhores tratam os autos da prestação de conta da secretaria de estado de turismo e lazer setu exercício 2016 tendo como responsável a senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho era secretária de estado a época foi enviada dentro dos padrões que a lei exige ele foi devidamente instruído pela nossa EGCE tendo inclusive o parecer técnico da secretaria a qual está subordinada e o ministério público de conta por meio de sua iluso procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia-se as folhas 186 e 188 é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se da prestação de contas da secretaria de estado de turismo e lazer referente exercício de 2016 de responsabilidade da senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho secretária época encaminhada tempestivamente esta corte de contas em 28 de abril de 2017 a análise técnica inicialmente procedida constatou as falhas e irregularidades a seguir elencadas pelo que sugeriu a citação da gestora para o contraditório inconsistência no balanço financeiro em razão da diferença de 4.468 reais e 69 apurada entre o saldo registrado na contabilidade na conta caixa e equivalente de caixa no valor de 4.469 reais e 25 centavos e o constante dos extratos bancários que no extrato apontava só 56 centavos impropriedade no balanço patrimonial diante da não confirmação do saldo financeiro de divergência entre o saldo da conta estoques no valor de 15.243 reais e 89 centavos e o resumo de movimentação mensal do almoxarifado que não apresenta saldo e ainda a diferença entre o saldo da conta bens móveis de 2.116.774 reais e 27 centavos e o constante no inventário que é de 271 mil 584 reais e 20 centavos em conformidade na execução do contrato número 32 barra 2014 firmado com o credor CRM representações e serviços limitada em razão da ausência de atestos dos responsáveis falta das folhas de pagamentos dos terceirizados respectivos recolhimentos do FGTS e ausência de atuação do controle interno falhas na execução do contrato número 55 barra 2012 firmado com o credor logística ambiental comércio e serviços limitada diante das ausências do livro diário de obra da folha de pagamento dos funcionários com respectivos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais caso INSS e FGTS e falta de atuação do controle interno falta na execução do controle do contrato não desculpe faltas na execução do contrato número 09 barra 2016 firmado com a TPP Silva microempresa em razão da ausência de retenção do imposto de renda na fonte decorrente dos pagamentos efetuados e ausência de análise pelo controle interno e envio do parecer emitido pelo controle interno em desacordo com as exigências contidas na resolução TCE número 87 barra 2013 com efeito a senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho foi devidamente citada para o contraditório que tempestivamente aproveitou a oportunidade a instrução conclusiva constatou que a documentação superveniente sanosa em propriedade decorrente da gestão financeira e patrimonial inicialmente catalogadas todavia manteve em parte as relacionadas aos contratos número 032 barra 2014 número 055 barra 2012 e número 09 barra 2016 pelo que sugeriu a irregularidade da matéria com fulcro na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 com aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 à gestora o processo foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público de Contas em 8 de maio de 2019 de acordo com as peças constantes do feito verifica-se que a defesa apresentou documentos em notas explicativas evidenciando que a execução financeira e patrimonial da Secretaria de Turismo ocorreu de acordo com a legislação pertinente conforme apurou a instrução constata-se também que a defendente acostou o parecer sobre as contas da entidade emitido pela divisão de controle interno consoante as exigências contidas na resolução TCA número 87 barra 2013 no que se refere à gestão operacional no caso licitações e contratos observa-se que para o contrato número 32 barra 2014 cujo objeto é a prestação de serviço de limpeza de prédio mobiliário e equipamentos escolares a defesa trouxe apenas comprovação de autorização para a execução do objeto mas nada acrescentou quanto às peças obrigatórias contra atualmente definidas o que contraria o contido nos artigos 66 e 67 da lei 8666 barra 93 em relação ao contrato número 055 barra 2012 com a logística ambiental comércio serviço limitada cujo objeto é a prestação de serviço de infraestrutura de obras e instalações de projetos de turismo de base comunitária em terras indígenas a gestora apresentou declaração termo de recebimento e relatório fotográfico da obra contratada alegou também que a obra em tela iniciou-se em período anterior porém não apresentou os documentos exigidos nas cláusulas sétima e décima segunda do termo pactuado para os pagamentos efetuados no exercício de 2016 da ordem de 124 mil 816 reais e 48 centavos o que contraria o disposto nos artigos 66 e 67 da lei de licitações no tocante ao contrato número 09 barra 2016 cujo objeto é a prestação de serviços de sonorização iluminação e locação de refletor projetor de longo alcance e telão de LED a defesa argumenta que aludida empresa é optante pelo simples nacional portanto o imposto de renda é recolhido por ela própria o que deve ser levado em conta ressalte-se que na data de execução dos serviços em referência o credor de fato participava do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte o simples nacional de que trata a lei federal número 123 barra 2006 não disposto este ministério de contas acompanha a instrução e opina pela irregularidade das contas em tela com fulcro na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e pela aplicação de multa a responsável com base no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma legal em razão das graves infringências da lei de licitações e contratos evidenciadas nos autos é o pronunciamento com a palavra nobre conselheiro relatora para proferir o seu voto senhor presidente vou direto ao voto emissão de acordo considerando regular com ressalvas a prestação de conta da secretaria de estado de turismo e lazer cetus inciso 2016 com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar 38 valendo como ressalva falhas na comprovação da fiscalização da execução do contrato 32 de 2014 falha também na retenção do imposto de renda no contrato 92 32 ou 55 e infligência ao artigo 66 e 67 da lei 866 do inciso 1 do artigo 19 da instrução normativa 02 2013 da CGE encaminhar a cópia dessa decisão a senhora Raquel Araújo Moreira Coelho secretária de estado de turismo e lazer para conhecimento cópia dessa decisão atual secretário de estado de turismo e lazer para seu conhecimento para que adote medidas necessárias a fim de prevenir falhas semelhantes após as formalidades de estilo pelo argumento dos autos é o relatório senhor presidente é o voto não é é o voto desculpa senhor é o voto desculpa ok em votação conselheiro José Augusto é o relatório silêncio conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio na mesma linha acompanhe na íntegro o voto da nova relatora que aplicou também o princípio da razoabilidade do saldo apontado na diferença valor de 4 mil reais a divergência de estoque bens móveis e imóveis há um novo prazo da STN então 2016 abrange esse prazo era outra irregularidade os contratos todos acabaram sendo comprovados da sua execução e havia falhas formais na sua atuação como por exemplo falta de livro de obra folha de refito e aqui o gestor corre o risco de dano mas ele não cometeu o dano então nessa linha e com a cautela demonstrada pela nobre relatora eu acompanho na íntegra com regularidade com ressalva como voto silêncio conselheiro ronaldi polanco conselheira do senhor benício com a relatora excelência conselheira maria de jesus gostaria de votar sim acompanha a relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 131 764 que tem como relatora a nobre conselheira maria de jesus a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros procurador nobre secretária trato presente processo de consulta formulada pela senhora silvânia maria pinheiro da silva diniz secretária estadual de comunicação solicitando orientações sobre contratação de serviços de publicidade e meios de divulgação de atos oficiais do poder executivo a consulente apresentou dois ofícios com as indagações no primeiro ofício número 36 de 2019 assim expôs a para o tribunal de contas a publicação de atos oficiais tais como avisos de licitação de prorrogação ou suspensão de licitação extratos de contratos informativos licença comunicados chamamento público edital de convocação e outros se enquadram no conceito de publicidade previsto no artigo 2º da lei 12.232 de 2010 letra B para esse órgão de contas a secretaria de estado de comunicação pode realizar licitação para a contratação de uma agência de publicidade para realizar exclusivamente a veiculação de atos oficiais do poder público do estado nos diversos jornais do estado do Acre descritos na letra A no segundo ofício de número 46 também de 2019 questiona o seguinte letra A qual modalidade licitatória deve ser adotada no certame que visa a contratação de empresa veículo de comunicação impresso para divulgação dos atos oficiais do governo do estado pode o certame licitatório ser realizado por meio de pregão eletrônico ou deve ser presencial letra C as publicações dos atos oficiais podem ser veiculadas em um único veículo de comunicação impresso caso negativo em quantos veículos de comunicação deve ser publicados de pode as publicações de atos oficiais ser veiculadas mediante remuneração em modalidade digital sites de internet de informações consideradas de maior audiência a primeira inspetoria por meio de sua análise as folhas 15 e 25 sugere o conhecimento da presente consulta por atender os requisitos legais mesmo inexistindo o parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente como recomenda o parágrafo segundo do artigo 142 do regimento interno desta corte o ministério público de conta manifestou-se as folhas 30 e 31 dos autos em pronunciamento da lavra do senhor procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento trata-se de consulta formulada pela senhora Silvana Maria Pinheiro da Silva Diniz secretária estadual de comunicação sobre as aspectos da contratação e publicação de atos oficiais do poder executivo suscitando os seguintes questionamentos a qual modalidade licitatória deve ser adotada no certame que visa a contratação de empresa para divulgação dos atos oficiais do governo do estado pode a licitação ser realizada por meio de preguião eletrônico ou deve ser presencial b as publicações de atos oficiais podem ser veiculadas em único veículo de comunicação impresso caso negativo em quantos veículos de comunicação devem ser publicados c podem as publicações de atos oficiais serem veiculadas mediante remuneração em modalidade digital site de internet considerados de maior audiência d para o tribunal de contas a publicação de atos oficiais tais como avisos de licitação de prorrogação suspensão de licitação extratos de contratos informativos licenças comunicados chamamento público edital de convocação e outros se enquadram no conceito de publicidade previsto no artigo segundo da lei número 12.232 barra 2010 e para a corte de contas a secretaria de estado de comunicação pode realizar a licitação para a contratação de uma agência de publicidade para realizar exclusivamente a veiculação de atos oficiais do poder público nos diversos jornais do estado do Acre a instrução reconheceu o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da consulta contidos no artigo 142 do regimento interno local ressalvando apenas a ausência de parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da consulente no mérito a primeira inspetoria respondeu as perguntas nos seguintes termos um quanto a modalidade licitatória adotada para a contratação de veículo de comunicação impresso para a divulgação dos atos oficiais do governo do estado o certame deve atender as regras da lei 8666 barra 93 e lei número 10.520 barra 02 preferencialmente pela modalidade de pregão eletrônico conforme dispõe capta capta do artigo 3º do decreto estadual número 5972 de 30 de 12 de 2010 combinado com o artigo 4º do decreto estadual número 5973 de 30 de 12 de 2010 2 sobre as publicações de atos oficiais em um único veículo de comunicação impresso e na modalidade digital não há exigência legal de que a veiculação ocorra em vários jornais impressos mas é necessário que a publicidade adotada possua adequada efetividade exigida pelo certame devido a ausência de previsão legal respondeu negativamente pela possibilidade de publicação dos atos oficiais em mídia digital 3 acerca do enquadramento da publicação de atos oficiais aviso de licitação prorrogação suspensão de licitação extrato de contratos informativos licenças comunicados chamamento público edital de convocação e outros no conceito de publicidade previsto no artigo segundo da lei número 12.232 barra 2010 a resposta é negativa os serviços de publicidade tratados na lei citada envolve trabalhos de natureza essencialmente intelectual o que justificaria a utilização dos tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço diferentemente da mera publicação de atos oficiais que não exigem que o fornecedor tenha qualificações técnicas para a sua realização por isso não é possível a contratação de uma agência de publicidade para realizar exclusivamente veiculação de atos oficiais do poder público nos diversos jornais dos estados do estado do Acre aqui nesse caso seria só a compra do espaço não teria nada de serviço intelectual aqui ou seja não se caracterizaria de serviço de publicidade bom isto posto considerando a função pedagógica desta corte concordamos com a resposta da instrução às hipóteses levantadas em sede de pré-julgamento de tese nos termos do artigo 142 parágrafo 3º da resolução TCA número 30 barra 96 é o pronunciamento com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada excelência a presente consulta foi formulada por autoridade competente tem indicação precisa de seu objeto embora não tenha sido instruída comparecer do órgão de assistência técnico jurídica da autoridade consulente não implica óbvio só o cumprimento das exigências constantes do parágrafo 2º do artigo 142 do nosso regimento assim voto um pelo conhecimento da presente consulta efetuada pela senhora Silvânia Maria Pinheiro da Silva Diniz secretária estadual de comunicação respondendo em tese conforme preceitou o artigo 37 parágrafo 2º da lei complementar número 38 e discorrendo sobre os assuntos abordados nos seguintes termos a lei número 12.232 de 2010 estabelece normas gerais sobre licitações e contratações pela administração pública de serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de agências de propaganda em seu artigo 2º define o conceito de publicidade como sendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tem por objeto o estudo o planejamento a conceituação a concepção a criação a execução interna a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza difundir ideias ou informar o público em geral tem-se então que as divulgações de atos administrativos não são consideradas serviços de publicidade para os fins definidos na lei federal 12.232 em face de que mencionada a lei trata de serviços de publicidade que envolvam trabalhos de natureza essencialmente intelectual destacando-se ainda que é destinada a contratação de serviços complexos de publicidade e propaganda e que sejam prestados integradamente eu transcrevo aqui uma decisão do tribunal de contas do espírito santo que não vou ler totalmente mas apenas dizer que ela se fundamenta na doutrina de Carlos Pinto Coelho Mota citado em voto proferido nos atos do processo número 1696 de 2011 daquela corte de contas segundo o qual a publicidade vinculada à imprensa oficial não carece de intermediação de agência de publicidade respaldando a assertiva no conceito dado a publicidade legal pela regra do artigo 8º parágrafo primeiro da lei federal número 11.652 de 2008 com a publicação de avisos balanços relatórios e outros a que os órgãos e entidades da administração pública estejam obrigados por força de lei ou regulamento assim não há necessidade de intermediação de agência de publicidade para a contratação de jornais objetivando a publicação de atos do governo no que concerne a modalidade citatória para a contratação de empresa para a divulgação dos atos oficiais do governo a legislação caracteriza essas contratações como serviço comum portanto deve ser observadas as leis federais números 8.666 de 93 e 10.520 de 2002 bem como os decretos estaduais números 5.972 e 5.973 ambos de 2010 ressaltando-se que a vedação de inexibilidade de licitação para os serviços de publicidade e divulgação conforme disposto no artigo 25 inciso 2 da lei 8.663 o artigo 3º do decreto estadual número 5.972 de 30 de dezembro de 2010 prevê que os contratos a serem celebrados que envolvam aquisição de bens e prestação de serviços comuns serão precedidos preferencialmente de licitação pública na modalidade pregão e no caso de adoção de outra modalidade licitatória a autoridade deverá justificar tal decisão já o artigo 4º do decreto estadual número 5.973 da mesma data 30 de dezembro de 2010 dispõe que nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica em se tratando de licitação cujo objeto seja custeado com recursos transferidos pela união outro fator preponderante é o próprio objeto da licitação devendo-se ponderar se há vantagem atrair interessados de outras localidades e assim ampliar a concorrência optando-se então pelo pregão eletrônico caso o objeto a ser contratado seja mais restrito a localidade e o custeio da despesa não seja proveniente da união não há óbvio sem se optar pelo pregão presencial quanto aos veículos de comunicação impresso como meio de publicação dos atos do governo faz-se necessário discorrer sobre o tema publicidade o qual está previsto no artigo 37 da Constituição Federal como princípio e visa dar conhecimento ao público dos atos oriundos da administração por isto existem nos diversos órgãos e diário oficial que é o meio de divulgação dos atos da administração pública alguns atos carecem de uma publicidade mais ampla pois necessitam para alcançar a sua finalidade de uma interação mais próxima entre a administração e a sociedade exatamente neste sentido é que as leis que tratam de licitações exigem publicação em jornal a fim de garantir que o ato publicado alcance de fato o maior número de pessoas a lei nº 8.666 por exemplo em seu artigo 21 estabelece que os avisos de licitações devem ser publicados em jornal diário de grande circulação no estado e também se houver em jornal de circulação no município podendo ainda a administração utilizar outros meios de divulgação visando ampliar a área de competição já a lei 10.520 dispõe em seu artigo 4º inciso 1º que na fase externa do pregão a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou não existindo em jornal de circulação local e facultativamente por meios eletrônicos e conforme o voto da licitação em jornal de grande circulação na esfera estadual o artigo 11 do decreto número 5.972 e o artigo 19 do decreto 5.973 determina que os meios de publicação dos avisos de licitação serão definidos de acordo com os valores estimados para a contratação e aí dependendo da modalidade também aqui eu trago os limites de valores que definem essas modalidades também não vou não vou ler porque já está bem extenso o meu voto pode-se dizer que o poder público deve observar toda a legislação ora apresentada e que lhe é lícito e razoável estabelecer estratégias de divulgação dos atos administrativos de modo a cumprir com a finalidade última da publicidade que é a de muitos alcançar para a publicação de atos governamentais em sites não oficiais seria necessária alteração na política de divulgação eletrônica de forma a garantir a autenticidade e integridade das informações pois não há previsão legal para a publicação nesses meios de comunicação por outra via a publicação dos atos deverá ocorrer em alguns meios eletrônicos governamentais tais como o diário oficial do estado o site do governo do estado em se tratando exclusivamente de licitações no portal de licitação deste tribunal de contas Lincoln dois pelo arquivamento dos atos após a formalidade de estilo é o meu voto excelência em votação conselheiro José Augusto acompanha relatório silêncio conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto silêncio conselheiro Ronald Polanco conselheira do Sinebra conselheira Ana Maria em decisão decidiu-se a unanimidade dos termos do voto da nova conselheira relatora assim encerrado a pauta em havendo expediente solicito a doutora Érica secretária das sessões em fazer a leitura dos expedientes foi apresentado aqui no tribunal no dia 4 de julho a presente consulta feita pela prefeitura municipal de Marechal Talmatugo na pessoa do prefeito ele apresentou aqui um fez um relato extenso juntou a legislação municipal pertinente ao assunto porém não apresentou parecer jurídico a solicitação dele é no seguinte sentido os acréscimos decorrentes de progressão de letra e adicional de graduação previstos na legislação municipal estão dentro das limitações contidas no artigo 22 parágrafo único inciso 1 da LRF aí diante dessa consulta eu na sequência eu gostaria de ler também o acórdão 11.227 que foi da o acórdão de 25 de abril desse ano já só para que os senhores tenham conhecimento o pleno não estava completo nesse dia para ver se o assunto ele está abrangido né então o acórdão 11.227 onde se decidiu por maioria nos termos do voto do conselheiro do voto vencedor do conselheiro José Augusto conhecer da consulta formulada pelo senhor Isaac prefeito do município de Márcio Lima à época para respondê-la em tese que a lei de responsabilidade fiscal que regulamentou o artigo 169 da constituição de 88 ao fixar os limites de despesa com o pessoal dos entes públicos não vedou o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei devendo o gestor observar também todo o ordenamento jurídico vigente especialmente o artigo 20 inciso 3 a linha B da supramencionada lei de responsabilidade fiscal que é o 54% para o executivo é isso essa resposta é muito eu tenho eu tenho a lei desculpa viu senhor presidente mas é porque desde de uma outra que já esteve aqui eu estou questionando dessa essa resposta desculpa não é porque é demais para mim eu 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 agradeço ao nosso decano realmente uma palavra do ministério público obrigado senhor presidente pelo que foi lido pela pela secretária das sessões eu entendo que a resposta dada na consulta anterior abrange o que foi questionado por esse gestor porque ele coloca aquela situação da vantagem ou do adicional já previsto em lei ou seja aquilo ali já está assegurado por servidor ele tem direito de receber mas não obstante esse direito o gestor tem a obrigação também de cumprir aquele regramento da lei de responsabilidade fiscal mantendo-se dentro do limite estabelecido em lei eu acredito que a consulta anterior responde ao questionamento que ele fez agora portanto não haveria necessidade de uma nova instrução e ele teria uma resposta rápida já com o que entendeu o tribunal acerca desse tema conselheiro José Augusto não há outra resposta excelência com o Ministério Público conselheiro Antônio Jorge Malheiro não é uma forma excelência até porque esse tribunal já tem já tem colocado essa situação que a despesa de pessoal hoje é um ato complexo ela exige sempre o contrapeso se há um direito ele tem que ser respeitado mas se isso ocasionou um excesso na despesa de pessoal ele também tem que ser corrigido como qualquer outra situação onde extrapola o limite da despesa de pessoal então nesse sentido comungo com o pensamento do doutor Parquet e do conselheiro José Augusto de que efeito de economia processual poderia ser já dito que a presidência encaminharia em resposta à consulta o acordo lido pela doutora Érica conselheiro Romário Palanco é esse entendimento senhor presidente sempre a despesa a gente vinha de um crescimento de receita que estimulava crescimento de despesa e agora trancou a receita a despesa não pode ter a mesma dinâmica então é um travamento normal conselheira do Sineia pelo recebimento da consulta e anexação do acordo conselheira Nalu Maria senhor presidente não é querendo aqui fazer ser aquela pessoa tipo a pessoa cri cri mas vamos ver se o meu entendimento que não é que não sou da área do direito é o mesmo entendimento do povo do direito então tá porque eu sou de letras mas é uma conjunção adversativa mas então é eu eu a pergunta do gestor ela é clara então vamos ser claros não vamos fazer aquela decisão de que não é clara eu posso pagar um direito do trabalhador que está em lei posso sim ou não sim ótimo mas mas se eu boto mas isso é uma conjunção adversativa eu mas quer dizer sim mas então eu já não posso então tem que dizer se é sim ou não é sim ou não porque desde a outra da outra da outra consulta eu estou questionando isso o o o gestor ele quer saber se sim ou não vamos ver se uma vez na vida o povo do direito diz sim ou não sim ou não não sim mas se é mas é mais gente mas é uma conjunção adversativa eu posso dar isso mas é isso então eu acho que o o gestor ele quer só perguntar o seguinte eu posso pagar porque é lógico que ele está acima da lei é lógico que ele está acima do limite é lógico que essa pergunta todo mundo sabe o gestor está acima da lei mas os servidores estão pressionando porque os servidores estão com uma lei garantida então o que eles querem da gente é só uma coisa é sim ou não e a minha resposta é sim é sim porque já está na lei aí mas então eu só fico é sempre pensando porque parece assim que que a gente não consegue dizer o exato a gente então eu quero saber é sim ou não só me diga isso é sim ou não e a minha resposta é sim eu estou brigando isso desde aquela outra desde aquela outra então o o eu estou me vendo na função do do gestor o gestor ele 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 está com o pessoal lá batendo na porta dele e dizendo pague pague porque isso é lei aí eu mando uma pergunta para o tribunal o tribunal diz pague mas mas então eu não pago então eu não vou pagar rapaz diga sim ou não é sim ou não porque todo mundo aqui está sabendo que ele está acima da lei se a pergunta certa que ele deveria estar fazendo era eu estou com limite acima da lei e tem uma lei que garante a vantagem para o servidor já aprovada eu posso pagar sim ou não gente sim ou não a minha resposta é sim mas e é sim é sim é sim então bote um ponto conselheiro não é sim sem ponto porque porque sim ele pode arguir se a lei é nula mas se a lei for verdade e o equilíbrio é da gestão eu não posso contrapor a gestão com o direito não posso então se a lei for legal porque também tem lei que é nula como aquela que foi feita dentro do período onde ele já estava assim mas se a lei for justa por exemplo imagine que há aquele reajuste anual previsto na constituição que é dado para todo o servidor aí ele não pode ele não vai dar vai aí imagine que ele esteja com 53 com isso ele vai para 55 conselheiro malheiro aí ele tem que ajustar conselheiro malheiro data vênia conselheiro malheiro pelo amor de Deus é um prefeito que tem uma lei municipal dando uma vantagem a um servidor que no mínimo já vem pagando há anos e anos e anos não entre no mérito dela conselheiro não entre ele já vem pagando há anos e anos o que ele só quer da gente é um ponto final na vida dele ele já vem pagando há tempo essa lei isso tudo é essa a coisa então é sim é sim sim e ponto não pode do direito é muito difícil professora a senhora é professora do pessoal de direito mas é justamente conselheiro porque só professora de português é que a gente precisa definir isso aqui porque isso aqui é muito sério porque o que nós estamos tirando neste momento é uma lei que já é garantida que já paga para professores que já paga para o pessoal de saúde que já paga para outros pessoal e nós estamos dizendo que se eles estiverem acima da lei não pague é isso que nós estamos dizendo por isso que é muito sério isso aqui é isso não então vamos ver perdão maioria falta a conselheira a conselheira Maria de Jesus é presidente eu até entendo a aflição da conselheira na lei mas eu acompanho o mesmo entendimento que o Ministério Público expôs e que se responda com o acordo que nós já temos então a decisão foi receber a consulta e responder já com o acordo que existe não concorda com essa resposta com a exceção então do pensamento da nobre conselheira é e quero deixar bem claro o meu entendimento meu entendimento é que se tiver uma lei onde já vem pagando servidores as vantagens já devida aprovada pela câmara aprovada pela assembleia legislativa mesmo que esteja acima do limite mesmo que esteja acima do limite é ponto pode pagar esse pra mim é o meu entendimento ele pode pagar mas ele tem que cumprir o que é isso aí aqui é claro não é essa coisa isso é claro ok então vamos já está anotado a nossa decisão hoje tomada pelo pleno e não havendo mais expediente passamos as comunicações com a palavra o ministério público obrigado senhor presidente quero cumprimentar todos os presentes e agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje obrigado com a palavra meus novos pares conselheiro José Augusto boa vinda aos que nos visitam que estão vendo aqui o meu nome de José Roberto professor da UFAC PHD professor mas eu de mais excelência desejar um bom fim de semana a todos conselheiro Antônio Malheiro cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Dulce Nebelício um bom dia a todos senhor presidente parabenizá-lo pela condição dos trabalhos e também cumprimentar todos que aqui se encontram nada mais obrigado conselheira Nalu Maria quero também aqui cumprimentar meu médico querido um grande abraço e cumprimentar todos e só cumprimentando seu presidente isso é muito sério isso é muito sério porque daqui uns dias o governo do estado vai estar acima do limite daqui uns dias o governo do estado vai estar acima do limite e eu não vou avaliar avalizar ninguém a não pagar as vantagens dos servidores públicos que foram conquistados com muita luta e mais ainda muitas outras vieram em cima das lutas nossas de servidores que botavam em conchavos dentro da assembleia legislativa e outras coisas mais então eu não vou para mim é muito claro ser claro é dizer isso é que mesmo que esteja acima do limite o governo do estado ele tem que pagar as leis que foram aprovadas na assembleia legislativa dos servidores conselheira do siné já falou conselheira Maria de Jesus excelência também quero cumprimentar a todos um bom dia a todos agradecer a todos que nos ajudaram na realização desta sessão e um bom final de semana ok então vamos encerrar a sessão agradeço também a presença de todos que todos tenham um bom final de semana que Deus os abençoe estejam com todos nós e agradeço em especial os nobres pares nobres conselheiros Ministério Público de Contas e que tenhamos um bom final de semana e vamos com Deus muito obrigado tchau 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 tchau